Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 26ª Reunião Público Ordinário da Diretoria de 2020. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Temos alguns comunicados aqui a fazer para o dia de hoje. Primeiro, que se encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios 7 de 2020, na sexta-feira, dia 24, e essa tomada de subsídio tem o objetivo de obter informações e debates com a sociedade para avaliar a necessidade de intervenção regulatória para a segurança cibernética no sistema elétrico brasileiro. Também encerra-se na sexta-feira, dia 24, o prazo de contribuições da consulta pública 36 de 2020, que o objetivo é obter subsídios para o aprimoramento da proposta de repasse dos custos do encargo de segurança energética para contratos regulados, formulado pela nota técnica 75 de 2019 e emitido pela SMM. Destaco também que vamos estender o prazo da consulta pública 40 de 2020, que trata da guilhotina regulatória, até sexta-feira, 31 de julho. Sexta-feira, sem ser dessa semana, da próxima semana, portanto. Senhoras e diretores, também informo que foi marcado o próximo encontro com analistas de investimento do setor elétrico, que será na quarta-feira, 6 de agosto, às 15 horas, via plataforma Microsoft Teams. E os interessados devem enviar a sua prescrição e sugestão de pauta até o dia 4 de agosto, segunda-feira, para a nossa assessoria institucional. Esse encontro é um encontro tradicional em que tratamos dos mais variados temas regulatórios com vistas a expandir o investimento em infraestrutura no setor elétrico brasileiro. E também, senhores diretores, no dia 24 de julho, sexta-feira próxima, comemoramos 20 anos da Lei 9991 de 2000, que dispõe sobre programas de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética. Graças a esses programas, hoje o Brasil possui mais recursos com tecnologia nacional e também mais expertise científica em toda a cadeia de produção e circulação da energia elétrica. O P&B, ao longo desses 20 anos, tivemos mais de 4 mil projetos aprovados, que correspondem a uma aplicação de em torno de 7,5 bilhões. Já no que diz respeito à eficiência energética, nós colaboramos para um consumo mais sustentável de energia e mais eficiente. Foram mais de 4.800 projetos concluídos e que totalizaram quase 6 bilhões de reais de investimentos e contribuíram para a economia de energia de 63 terawatts hora. Isso equivale a sustentar uma cidade com 31 milhões de residências pelo período de um ano. Acho que é um registro importante dessa data, dessa semana. E, ao longo dos próximos dias, a ANEL vai promover divulgações especiais para celebrar os 20 anos do P&B e deficiência energética. Desde já, parabenizo todos os servidores da ANEL, especialmente os servidores da SPE e também os pesquisadores que contribuíram para o êxito desse programa. E, para finalizar nossos informes no dia de hoje, estamos lançando uma nova série de vídeos educativos sobre os principais serviços da ANEL para o cidadão. E o primeiro deles, que vamos exibir agora, é sobre nossa ouvidoria. Vamos explicar como registrar uma reclamação na ANEL e é destinado aos consumidores de energia elétrica insatisfeitos com algum serviço da distribuidora. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo da ouvidoria. Na ANEL, sua reclamação tem caminho certo. A recepção, a apuração, e solução de reclamações de consumidores sobre o serviço de energia elétrica é uma das competências da ANEL. Mas atenção! 1. A distribuidora de energia deve ser a primeira a ser notificada de uma reclamação por meio de seus canais de atendimento. É importante guardar o número de protocolo. 2. Caso o problema não seja solucionado, entre em contato com a ouvidoria da distribuidora e informe o número de protocolo da reclamação. A ouvidoria fornecerá outro número de protocolo e é importante guardar esse também. 3. Se ainda assim o problema não for resolvido, registre sua reclamação na ouvidoria da ANEL por algum de nossos canais de atendimento. Lembre-se de ter em mãos sua fatura de energia e os números dos protocolos já fornecidos pela distribuidora. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Está sem som. Mais um vídeo em que a agência busca de maneira didática essa comunicação com a sociedade para termos mais efetividade. Inauguramos hoje essa nova série sobre os principais serviços da ANEL para o consumidor de energia elétrica. E o primeiro dessa série então é a ouvidoria que é um instituto muito importante na regulação. Então, senhores diretores, concluídos os informes, submeto aos senhores a aprovação da ata da 25ª Reunião Cúlcula Ordinária de 2020 que foi a reunião de terça passada. Então, está em votação a aprovação da ata. Eu voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata da reunião passada. Também aprovo a ata e, tendo a concordância de todos os diretores, declaro, portanto, aprovada a ata da 25ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Nessa 26ª Reunião Público Ordinária do dia 21 de julho de 2020, informamos que a pauta foi publicada com 33 itens, o bloco com 27 itens, do item 7 ao 33. Foi retirado de pauta o item 14. Há pedidos de sustentação oral para os itens 2, 3, 4, 5 e 18. Pedidos de preferência para o item 2, 5 e 18. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, o voto e ato consequente disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. na ordem de deliberação, primeiro, os processos do bloco dos itens 7 ao 33, exceto o item 14 retirado e o item 18 destacado. Na sequência, os itens 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 18. É o que tínhamos a informar, senhores diretores. Obrigado, secretário. Portanto, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, está em votação o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e solicito vistas do item 10. Eu também aprovo todo o bloco e tivemos, então, vista do item 10 requisitado pelo diretor Sandoval. Então, o item 10 sobre vista e os demais itens do bloco estão aprovados. Comproculamos que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes a aprovação dos itens do bloco da 26ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 6. Processo 48.500 003595 barra 2020 traço 01. Assunto. Aprovação de contrato de operações de crédito conforme o decreto número 10.350 2020 em resolução normativa 885 2020. Diretora relatora Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. A Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020 classificou como pandemia covid-19 doença causada pelo novo coronavírus. Em 20 de março de 2020 o decreto legislativo número 6 reconheceu para os fins do artigo 65 da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do presidente da república encaminhada por meio da mensagem 93 de 18 de março de 2020. Em 8 de abril de 2020 foi publicada a medida provisória 950 que dispôs sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus. Entre as medidas instituídas pela medida provisória 950 foi incluído o inciso 15 no artigo 13 da lei 10.438 de 26 de abril de 2002 para permitir que a conta de desenvolvimento energético provesse recursos exclusivamente por meio de encargo tarifário para permitir amortização de operações financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento aos impactos no setor elétrico decorrentes da crise da pandemia para atender as distribuidoras de energia elétrica. Em 18 de maio de 2020 o decreto 10.350 regulamentou a medida provisória 950 autorizando que a CCE crie e faça a gestão de uma conta contábil denominada conta covid destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas total ou parcialmente referente referente a uma série de itens relativos às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Conforme regulamentado pelo referido decreto é assegurado o repasse tarifário integral dos custos relacionados às operações de crédito a serem contratadas pela CCE para lastro da conta covid incluindo o valor total do principal os juros os encargos a constituição de garantias e os custos diretos e indiretos a elas relacionados como os custos administrativos financeiros e encargos tributários CAFTS sendo as distribuidoras responsáveis pelo recolhimento de cotas específicas do encargo setorial CDE covid independentemente da realização do mercado faturado a ser homologado pela ANEL a partir dos processos tarifários de 2021 e até a completa amortização das operações financeiras na proporção dos recursos recebidos em 23 de junho de 2020 foi publicada a resolução normativa 885 da ANEL como resultado da consulta pública número 35 com o objetivo de regulamentar os critérios e os procedimentos aplicáveis à conta covid as operações de crédito a serem contratadas pela CCE e a utilização do encargo setorial da CDE para este fim com esteio na resolução 885 foram enviados à ANEL os termos de aceitação pelas distribuidoras interessadas por meio do qual aquecem as condições aos procedimentos e as obrigações estabelecidas bem como solicitam os recursos financeiros a serem contratados e destinados a conta covid em 26 de junho de 2020 foi designada por sorteio relatora do presente processo o qual visa a aprovação do contrato de operações de crédito conforme o decreto 10.350 e da resolução 885 de 2020 nesses termos cabe a ANEL no âmbito do processo em tela aprovar previamente a assinatura os seguintes documentos contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças o CAC e os instrumentos de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantias e outras avenças CFG a SFF em 6 de julho de 2020 encaminhou a superintendência de gestão tarifária o memorando 269 por meio do qual informou que considera pertinente os CAFTS apresentados pela CCE para operacionalizar e gerir a conta COVID no período de 2020 a 2025 com a devida ressalva de que serão objetos de fiscalização e monitoramento no decorrer do processo em 8 de julho de 2020 participei de reunião com a CCE para definirmos o cronograma de operacionalização da conta COVID por meio do qual foram identificados todas as etapas a serem percorridas bem como a responsabilidade de cada instituição anel CCE e BNDES no cumprimento de cada uma dessas etapas conforme tal cronograma em 9 de julho de 2020 esta agência encaminhou o ofício 183 ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e a CCE com o objetivo de comunicar os valores totais líquidos de custos diretos e indiretos inclusive os CAFTS individualizados por distribuidora e o respectivo cronograma de desembolso dos recursos financeiros da conta COVID para as distribuidoras o BNDES ainda em 9 de julho de 2020 encaminhou as minutas preliminares dos contratos CAC e CFG para análise por parte da CCE em 11 de julho de 2020 a minha assessoria e a Procuradoria Federal junto a ANEL participaram de reunião com representantes da CCE para fazerem um alinhamento dos aspectos jurídicos referentes às minutas preliminares dos contratos de operação de créditos da conta COVID ainda de acordo com o cronograma de operação da conta COVID em 15 de julho de 2020 a CCE submeteu as minutas do CAC e do CFG para prévia aprovação da ANEL conforme prescrito pelo artigo 7º parágrafo 2º da resolução 885 destaco que a partir desta data eu enquanto diretora relatora passei a realizar uma série de reuniões tanto internas com participação de minha assessoria Procuradoria Federal SFF SGT e SRM quanto externas com participação do MME CCE BNDES representantes das instituições financeiras e escritórios de advocacia para tratarmos sobre as especificidades técnicas e jurídicas que recaem sobre os dois contratos hora em análise a SFF ainda em 15 de julho de 2020 encaminhou a SGT o memorando 282 por meio do qual solicitou complementação à instrução processual especificamente quanto à adequação da minuta de CAC ao princípio da modicidade tarifária no dia seguinte em 16 de julho de 2020 realizei em um primeiro momento reunião com a participação da CCE minha assessoria áreas técnicas e procuradoria federal para tratarmos sobre ambos os contratos a serem aprovados pela ANEL em seguida realizei reunião com participação do MME CCE BNDES para indicar a percepção da ANEL quanto à necessidade de aprimoramentos na redação dada ao CAC em 17 de julho de 2020 a SGT emitiu o memorando 140 por meio do qual a área técnica analisou a operação de crédito sobre o aspecto da modicidade tarifária ainda em 17 de julho de 2020 realizei reunião com a participação de minha assessoria e equipe técnica da ANEL Procuradoria Federal CCE representante das instituições financeiras e do escritório Pinheiro Neto Advogados para tratarmos sobre os ajustes a serem feitos nos termos do contrato de abertura de crédito Haja vista a necessidade de mais tratativas sobre tais ajustes em 18 de julho de 2020 foram realizadas mais duas reuniões a primeira com toda a equipe da ANEL envolvida no tema e representantes do BNDES a segunda acrescida pelos representantes das instituições financeiras e do escritório Pinheiro Neto Advogados Mais uma vez em 19 de julho de 2020 foi realizada outra reunião com a participação dos representantes das instituições financeiras para tratarmos sobre os ajustes finais a serem feitos ao CAC vale frisar que o envolvimento e a participação ativa das áreas técnicas e da Procuradoria Federal junto à ANEL durante cada uma dessas reuniões mostraram-se imprescindíveis para a compreensão dos efeitos técnicos e jurídicos dos documentos em avaliação bem como para as negociações junto às instituições financeiras sobre os termos das cláusulas contratuais o diálogo intenso construído com a CCE e instituições financeiras fez com que a ANEL conseguisse avançar em aspectos importantes de forma que somente em 20 de julho de 2020 as versões finais das minutas de contratos foram devidamente encaminhadas a esta agência por meio da carta 672 da CCE somente com as versões finais das minutas de contrato pude então consultar oficialmente a Procuradoria Federal junto à ANEL quanto ao teor do CAC e CFG ciente da restrição de prazo haja vista que o processo já estava inscrito na pauta da reunião de hoje ainda assim considerei relevante que houvesse uma manifestação formal da Procuradoria Federal na instrução do presente processo para que dessa forma fique registrado todo o empenho do órgão em assessorar a análise dos contratos por todo exposto em 20 de julho de 2020 solicitei por meio do memorando 30 que a Procuradoria Federal se manifestasse sobre o CAC bem como sobre o CFG em 20 de julho de 2020 a SFF emitiu a nota técnica 124 por meio da qual fez a análise técnica das minutas e dos contratos encaminhados em 21 de julho de 2020 a Procuradoria Federal junto a ANEL encaminhou o parecer 231 devidamente aprovado pelo despacho 427 é o que cabe relatar temos sustentação oral secretário não temos não temos tentação oral tanto Procuradoria senhor Diretor-Geral senhora Diretora Relatora muito obrigado pelo envolvimento da Procuradoria desde o início na análise das minutas submetidas da aprovação e a Procuradoria expediu parecer de ontem para hoje com a conclusão de que não há óbvio do ponto de vista jurídico a aprovação tanto da minuta de contrato de abertura de linha de crédito bem como da minuta de instrumento de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avências tudo nos termos do parecer número 213 de 2020 aprovado por despacho de minha autoria Obrigada Luiz Eduardo acho que cabe aqui antes de entrar na fundamentação registrar de fato o empenho e o assessoramento exemplar da Procuradoria nesse processo Bom antes de entrar para a fundamentação eu pedi uma apresentação técnica resumida para a SFF que foi preparada pelo Enos Bom dia diretores eu sou o Enos Paulo da SFF coordenador da equipe de anuência prévia e essa apresentação tem o objetivo de apontar as características gerais da minuta de contrato de abertura de crédito da conta covid cuja análise tramita no processo número 48500 003595 de 2020 primeiramente vou fazer uma rápida contextualização que começa em 11 de março de 2020 quando a OMS classificou como pandemia a covid-19 doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 nove dias depois em 20 de março de 2020 o decreto legislativo número 6 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do presidente da república encaminhada por meio da mensagem número 93 de 18 de março de 2020 já em 8 de abril de 2020 a medida provisória número 950 dispôs sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública em 18 de maio de 2020 foi publicado o decreto número 10.350 que regulamentou a medida provisória número 950 e autorizou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE crie e faça a gestão de uma conta contábil denominada conta COVID e em 23 de junho de 2020 foi publicada a resolução normativa número 885 da Agência Nacional de Energia Elétrica com o objetivo de regulamentar os critérios e os procedimentos aplicáveis à conta COVID as operações de crédito a serem contratadas pela CCEE e a utilização do encargo setorial da CDE para este fim e em 20 de julho de 2020 a CCEE submeteu a minuta do contrato de abertura de crédito para a prévia aprovação da ANEL nos termos do artigo 7º parágrafo 2º da resolução normativa número 885 que determina que a CCEE deverá submeter a prévia aprovação pela ANEL as minutos dos contratos das operações de crédito com antecedência mínima de 5 dias da data prevista para a celebração em relação à análise o decreto número 10.350 nos trouxe um parâmetro em seu artigo 1º parágrafo 10 que diz que a CCEE contratará as operações de crédito observando os princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária e a resolução normativa número 885 de 2020 disciplinou as condições essenciais do contrato de abertura de crédito da conta COVID e estabeleceu que a minuta desse contrato deve conter as seguintes cláusulas por exemplo o contrato deve conter cláusula que preveja as condições para a quitação antecipada da operação o contrato também deve prever cláusula que dispõe em que eventual insuficiência de recursos na conta COVID e em contas bancárias vinculadas à operação não poderão ensejar o vencimento antecipado ou inadimplemento cruzado de outras obrigações dos credores perante a CCEE e por fim também o contrato deve prever cláusula que diz que a condição de que a operação estará sujeita à prévia aprovação da ANEL após a análise da minuta do contrato verificou-se o atendimento dessas cláusulas e o cumprimento desses requisitos e observou-se também a participação de 16 bancos na operação esses são os bancos e a sua respectiva participação por exemplo o Banco Bradesco tem uma participação de 18,96 na operação o Itaú BBA uma participação de 18,96% também são dois bancos privados já com a terceira maior participação vem o Banco Público o BNDES com 17,35% da participação e a quarta maior participação na operação é do Banco Santander Banco Privado com 14,50% da operação aqui eu destaco esses quatro primeiros bancos e aqui nesse quadro eu trago as características gerais da operação que tem como o Banco Gestor o Banco Bradesco S.A. como agente administrativo Oliveira Trouart Service S.A. que tem como garantias o contrato de seção fiduciária que contém para os saldos da conta COVID e os direitos creditórios futuros o valor bruto da linha de crédito é na ordem de 15,292,720,344,21 a operação conta com sete desembolsos que começam agora em julho e vai até dezembro deste ano o custo da operação é de CDI mais 12,8% a comissão de estruturação é de 2,5% a taxa de compromisso 0,90% e os custos administrativos financeiros e tributários da CCE estão no montante de R$ 13,047,991 a operação tem um período de carência que vai até 15 de junho do ano que vem 2021 e tem prazo de amortização em 54 parcelas mensais cuja primeira é em 15 de julho de 2021 e a última em 15 de dezembro de 2025 essas são as características gerais da operação e aqui eu encerro essa apresentação obrigado obrigada pela apresentação Enos o presente voto trata-se da aprovação prévia para assinatura de contratos de operação de crédito a ser firmado entre a CCE e 16 instituições financeiras conforme previsto e regulamentado pelo decreto 10.350 e pela resolução normativa 885 de 2020 pelas razões expostas a seguir voto por aprovar substancialmente o contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças CAC bem como instrumento de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avenças CFG conforme bem apontado pelo parecer 231 da procuradoria é preciso deixar claro que o ato da ANEL que vem aprovar a minuta dos contratos e a realização da operação é ato de mero controle administrativo isto é de análise da conformidade do instrumento contratual com os princípios da razoabilidade e modicidade tarifária como expressamente estatue o inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 885 não se trata portanto de ato por meio do qual a agência assuma juridicamente obrigações ou direitos perante qualquer das partes do contrato vale dizer a câmara de comercialização de energia elétrica na qualidade de devedora e as instituições financeiras que compõem o pool de credores nesses termos para que eu pudesse trazer esse encaminhamento de aprovação prévia dos contratos foi preciso ao instruir o presente processo conduzir um diálogo intenso entre a CCEE e instituições financeiras sobre o teor de cada um dos documentos em análise destaco que a presente análise foi feita à luz da resolução 885 e do artigo 1º parágrafo 10 do decreto 10.350 o qual estabelece que a CCEE contratará as operações de crédito previstas no parágrafo 1º conforme regulação da ANEL que observará os princípios da razoabilidade e modicidade tarifária nesse sentido o presente voto visa detalhar os aspectos técnicos e jurídicos que foram amplamente discutidos e aprimorados ao longo das negociações para atender aos princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária para tanto o voto resta estruturado em seis itens da contextualização da operação de crédito do contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças do instrumento de cessão fiduciária e direitos creditórios em garantia e outras avenças da razoabilidade da operação de crédito da modicidade tarifária da operação e das conclusões O Enos passou bem a parte de contextualização então eu vou pedir licença e vou avançar aqui a leitura do voto indo direto para aspectos específicos do contrato no que diz respeito às condições precedentes Bom, à luz da cláusula 3.5.1 do CAC a devedora reconhece e concorda que os desembolsos somente ocorrerão se houver consenso entre todos os credores que as condições precedentes restam plenamente atendidas no mais vale destacar que conforme a cláusula 4.3.1 do CAC na hipótese de não ocorrência do desembolso por opção da devedora ou por não cumprimento de qualquer condição precedente os credores terão direito de cobrar um montante em caráter indenizatório equivalente a 0,9% flat sobre a diferença entre os valores previstos e os valores efetivamente desembolsados diante dessas previsões contratuais passo a discorrer sobre as disposições das condições precedentes no âmbito do CAC nos termos da cláusula 5.1 do CAC à luz do artigo 125 do Código Civil a eficácia da obrigação dos credores em efetuarem cada desembolso fica condicionada suspensivamente ao cumprimento de algumas condições precedentes conforme disposto no parecer 231 da Procuradoria Federal simplificadamente a referida cláusula elenca as condições que devem ser preenchidas para que os credores efetuem o desembolso isto é disponibilizem o numerário objeto na linha de crédito à devedora para posterior repasse às distribuidoras de energia elétrica vale dizer se não forem verificadas as condições precedentes a critério exclusivo dos credores o desembolso não se verificará frustrando dessa maneira os objetivos pretendidos com a contratação a Procuradoria Federal explica de modo geral que há condições que se implementam de forma bastante objetiva a exemplo do que prevém as alíneas A e B e outras para cuja configuração acerta carga valorativa subjetiva dos credores a exemplo das alíneas F e N importante registrar que para os itens citados em que o elemento subjetivo desempenha papel relevante a Procuradoria ao participar de reuniões com representantes dos credores alertou para possível inobservância da parte final do artigo 122 do Código Civil no que foram promovidos ajustes redacionais de forma a deixar expressa a necessidade de haver fundamentação idônea para a inovação desses condicionantes como impeditivo a realização dos desembolsos do mesmo modo a ANEL devidamente assessorada pela Procuradoria atuou no sentido de alterar as condicionantes que obstavam a eficácia da operação em vista de meros questionamentos em âmbito administrativo ou judicial da transação nesse sentido foi alterado o item R da cláusula de forma a mencionar apenas decisões que estejam produzindo efeitos possam construir óbvios aos desembolsos de toda forma destaco que mesmo para os itens e que não houve aceitação de mudanças redacionais ou supressões as condições estipuladas não podem ser tidas como flagrantemente ilícitas e ainda que fossem não invalidariam o negócio jurídico de modo que podem ser reconhecidas futuramente como inválidas sem afetar a validade das demais como aliás o próprio contrato já prevê em sua cláusula 14.8 dos aspectos operacionais e de pagamento os recursos para pagamento dos montantes da operação de crédito serão oriundos de encargo setorial CDE COVID a ser recolhido pelas distribuidoras a partir dos processos tarifários de 2021 nos termos do artigo 10 da resolução normativa 885 do ponto de vista operacional os pagamentos ocorrerão por meio da emissão de boletos bancários por parte da CCE contra as distribuidoras com vencimento no dia 15 de cada mês os pagamentos dos valores do principal e da remuneração referente a operação de crédito terão início em 15 de junho de 2021 término do período de carência e amortização em 54 pagamentos mensais conforme a curva de amortização apresentada no gráfico da figura 1 como é possível observar a curva de amortização tem uma rampa ascendente nos meses iniciais e uma rampa decrescente nos meses finais esse comportamento reflete o calendário dos processos tarifários das distribuidoras nos quais ocorrerão o início e fim das cobranças dos encargos associados à conta COVID como cada distribuidora possui uma data de aniversário para os processos tarifários e o número de meses de cobrança do encargo será igual para todas as distribuidoras o recolhimento dos encargos resulta em uma rampa ascendente no primeiro ano de cobrança até o reajuste tarifário de todas as distribuidoras tenha ocorrido e uma rampa decrescente no último ano de cobrança ademais a curva de amortização considera uma folga para contemplar a formação e manutenção por todo o período da operação do saldo mínimo da conta reserva equivalente às próximas três parcelas vincendas das CCBs emitidas referentes à linha de crédito capitalizada e remuneração nos termos do contrato de seção fiduciária além do saldo mínimo o contrato estabelece a obrigatoriedade da manutenção de uma reserva de liquidez equivalente a pelo menos 10% sobre a totalidade dos valores futuros de principal capitalização juros e demais custos incorridos uma vez atingido e mantido o saldo mínimo durante a vigência da operação e desde que observada a reserva de liquidez anualmente os valores excedentes poderão ser transferidos da conta reserva para a conta vinculada com o intuito de realizar o pagamento da operação em seu cronograma ordinário ou para realizar o seu pré-pagamento esse mecanismo constitui um aprimoramento da operação da conta covid em relação à conta cr resultante da experiência adquirida pela anel na operação anterior a partir de tal aprimoramento será possível que os encargos setoriais da CDE covid sejam reduzidos quando no fechamento anual da conta reserva for verificado que há excesso de recursos isso beneficia os consumidores na medida em que evitem cargos em valores acima do necessário por outro lado na hipótese de insuficiência de recursos para a liquidação da operação de crédito ou saldo mínimo na conta reserva a anel observado disposto na resolução 885 deverá homologar em até 30 dias a contar da data na qual se verifique a insuficiência encargo setorial complementar a ser cobrado nas tarifas de uso do sistema de distribuição e nas tarifas de energia elétrica independentemente do faturamento e não vinculada às datas dos processos tarifários ordinários quanto a possibilidade de pré-pagamento o contrato estabelece que a liquidação antecipada poderá ocorrer quando houver saldo excedente em valor igual ou superior ao saldo devedor da operação para isso o instrumento contratual estipula que o montante a ser pago na antecipação deverá ser o maior valor entre o saldo do principal não amortizado acrescido da remuneração capitalizados até a data de vencimento original e descontado pela taxa de juros apurada pelos credores na data do respectivo pagamento de acordo com as condições de mercado sempre considerando o prazo remanescente da operação e o custo de captação dos credores e o saldo do principal acrescido da remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do pagamento antecipado cabe ressaltar que a liquidação antecipada não poderá ser realizada quando resultar em aumento do custo total para os consumidores de energia elétrica por outro lado caso haja saldo suficiente é importante que todos os esforços sejam envidados para que o pré-pagamento ocorra em condições que beneficiem os consumidores assim como aconteceu recentemente na liquidação antecipada da conta CR a remuneração do valor principal da operação será composta de juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros DI de um dia que é a taxa DI acrescida de um spread ou sobretaxa de 2,8% ao ano calculados exponencialmente sobre o valor do desembolso da linha de crédito durante o período de carência e sobre o valor desembolsado da linha de crédito capitalizada a partir de 15 de junho de 2021 os pagamentos de tributos serão realizados exclusivamente com recursos provenientes da operação de crédito com exceção das obrigações tributárias dos credores conforme legislação vigente em caso de incidência de custos adicionais que comprovadamente afetam o custo da manutenção para os credores da operação não previstos em sua assinatura como alteração na legislação vigente incidências compulsórias sobre o custo de captação ou mudanças de requisitos de capital regulatório esses excedentes também serão custeados pelos recursos da operação de crédito após a operação da ANEL conforme previsto pela cláusula 9.1 no caso de inadimplemento de obrigação pecuniária pela devedora do pagamento de qualquer obrigação assumida no contrato em tela além de continuar obrigada ao imediato pagamento do débito em atraso acrescido dos juros de mora de 1% ao mês e dos juros remuneratórios previstos capitalizados diariamente a CCE ficará sujeita ainda a multa não compensatória de 2% sobre os valores devidos sem prejuízo do ressarcimento das custas e honorários fixados em juízo no caso de propositura de ação judicial incorridos pelo credor para fins de cobrança de dívida em atraso das declarações e garantias da devedora no âmbito do contrato em tela a devedora por meio da cláusula 10.1 se compromete a prestar uma série de declarações e garantias as quais consignam serem válidas e corretas tanto no momento de assinatura do CAC como nas datas de desembolsos e durante todo o prazo da operação para ilustrar vale citar que a CCE terá que fazer declarações frente a sua constituição e existência quanto associação poderes e autorizações veracidade e suficiência das informações prestadas não existência de litígios seja na esfera judicial arbitral e ou administrativa cumprimento de todas as obrigações tributárias devido atendimento a autorizações governamentais ausências de alterações nas condições econômico-financeiras ausências de inadimplemento em qualquer contrato firmado com seus atuais credores prioridade de pagamento da presente operação e impedimento em invocar caso fortuito e força maior em razão da pandemia da covid-19 e respeito à legislação socioambiental agora passando a cláusula de vencimento antecipado de acordo com a cláusula 12.1 do CAC os credores terão o direito de considerar as dívidas decorrente do citado contrato e das CCBs antecipadamente vencidas e exigirem imediatamente independente de aviso ou notificação de qualquer espécie o cumprimento integral das obrigações assumidas pela devedora nas hipóteses previstas em lei ou no contrato observado o prazo de cura específico nelas previstos ou na ausência deste em até cinco dias úteis contados de sua ocorrência vale destacar que o vencimento antecipado não ocorre de forma automática assim caso seja configurada alguma das possibilidades prescritas na cláusula 12.1 a ANEL terá um prazo de cura genérico de cinco dias para sanar a situação e em algumas situações prazos específicos previstos nas próprias alíneas da cláusula 12.1 caso a situação não seja sanada no prazo de cura o vencimento antecipado só irá ocorrer se houver um consenso entre as instituições financeiras credoras de forma especial pode-se destacar conforme emanado pelo parecer 231 que nesta cláusula diferentemente do que ocorreu em outros itens que afetam a eficácia da operação foi mantida na minuta a previsão de que a mera existência de qualquer procedimento judicial extrajudicial ou administrativo iniciado por uma ou mais distribuidoras assim como quaisquer associações fundações instituições e ou órgãos de classes ou coletivos nos quais qualquer distribuidora tenha influência direta ou indiretamente cujo objeto envolva direta ou indiretamente a operação sob seus efeitos sua base legal e ou o termo de aceitação às disposições do decreto 10.350 de 2020 celebrado por todas as distribuidoras que tenham aderido à operação na forma do anexo primeiro da resolução 885 pode ensejar o vencimento antecipado da dívida a justificativa apresentada para a manutenção desse item foi a de que o fato da distribuidora desonrar um compromisso assumido e questionar a operação é reputado gravíssimo abalando a credibilidade de toda a estruturação da operação em que pese o vencimento antecipado da dívida representar também um ato de extrema gravidade que praticamente frustra os objetivos da conta covid não há como se retirar totalmente a razão dos credores de se defenderem de atos de má fé praticados pelas distribuidoras que aderirem à conta covid e aceitaram suas condições dentre as quais a de renunciar o direito de questionar a operação por essa razão redobra-se a responsabilidade das distribuidoras em honrar o compromisso firmado no termo de aceitação de forma a evitar consequências catastróficas não só a elas mas principalmente a seus consumidores no futuro por fim cumpre salientar que a ANEL devidamente assessorada pela procuradoria federal sugeriu a inclusão de prazo genérico de cura na referida cláusula o que foi aceito por reputar esse prazo fundamental para que a CCE em conjunto com a ANEL possa adotar todas as providências que estiverem a seu alcance a fim de evitar que vencimento antecipado da dívida situação de extrema gravidade se materializa como se depreende das cláusulas de vencimento antecipado o descumprimento do termo de aceitação tem consequências graves para graves apenas não apenas para quem descumpre mas para toda operação de crédito e por consequência para todo setor elétrico por esse motivo entendo ser indispensável que a SFF monitore o cumprimento das obrigações estabelecidas nos termos de aceitação e diante de qualquer irregularidade observada instaure processo administrativo punitivo nos termos da resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 passando agora as garantias para assegurar o cumprimento das obrigações que recaem sob a devedora o contrato em tela prescreve que a CCS compromete a garantir todas as suas obrigações mediante a outorga de garantias compartilhadas as quais serão compartilhadas com todos os credores de forma para e passo e sem ordem de preferência e recebimento no caso de execução do instrumento de cessão fiduciária de direitos creditórios e garantias e outras avenças o CFG feitas as análises quanto ao CAC cabe então avaliar a minuta de instrumento de cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avenças conforme explanado pelo parecer 231 trata-se de um contrato acessório ao CAC abordado acima e nessa qualidade seguirá a sorte do principal caso este não venha a ser celebrado o objeto do CFG é a cessão e transferência da CCE aos credores em cessão fiduciária em garantia em caráter irrevogável irrenunciável e retratável o domínio resolúvel e a posse indireta dos direitos creditórios da CCE contra o banco gestor na qualidade titular da conta vinculada e da conta reserva dos direitos creditórios da CCE referente a todos os valores depositados ou que venham a ser depositados nas contas intermediárias e dos direitos creditórios futuros da CCE representados pelos boletos da operação a serem emitidos pela CCE contra as distribuidoras com valor e periodicidade equivalentes à obrigação e recolhimento do encargo setorial CDE conta COVID a sessão fiduciária visa oferecer garantia ao fiel integral cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias presentes ou futuras da CCE nos termos das CCBs e dos contratos de crédito o CFG dispõe ainda que a CCE mantenha saldo mínimo na conta reserva até a de implemento de todas as obrigações equivalente às próximas três parcelas vincendas das CCBs sobre esse ponto destaco que o CFG operacionaliza o dispositivo do decreto número 10.350 que prevê que serão mantidos na conta COVID saldo suficiente para segurar o fluxo de pagamento da operação de crédito ora em análise também resta estabelecida a obrigação de constituição de uma reserva de liquidez equivalente a pelo menos 10% sobre a totalidade dos valores futuros de principal capitalização juros e demais custos incorridos pela CCE no âmbito da operação nos termos do artigo 8º parágrafo 5º inciso 4º da resolução 885 no que se refere a análise jurídica estrito senso do CFG pode-se repetir as mesmas considerações feitas em relação aos elementos partes vontade e forma do CAC uma vez que se aplicam integralmente a este instrumento com relação a licitude do objeto verifica-se que a previsão expressa para essa modalidade de garantia no parágrafo 3º do artigo 66b da lei 4728 de 1965 quanto ao modo convencionado de execução da garantia execução da garantia foi observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 66b da lei 4728 cumulado ao artigo 19 parágrafo 1º da lei 9514 de 1997 os quais prescrevem que as importâncias recebidas pelos credores depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração serão creditadas ao devedor sedente na operação objeto da sessão fiduciária até a final liquidação da dívida e encargos responsabilizando-se credor fiduciário perante o sedente como depositário pelo que receber além do que este lhe devia nestes termos a procuradoria por meio do parecer 231 verificou que as cláusulas estipuladas nesse contrato parecem que estão de acordo com os contornos legais a partir do momento em que foi feita a análise desses aspectos gerais referentes ao CAC e CFG resta pois analisar a operação de crédito à luz dos princípios da razoabilidade da modicidade tarifária previstos pelo artigo 1º parágrafo 10 do decreto 10.350 pela resolução 885 nesses termos destaco que a análise da vantajosidade da conta covid para o setor elétrico precedeu e motivou a publicação da medida provisória 950 e do decreto e do referido decreto coube assim a anel tão somente a regulamentação e implementação dessa política pública observando os princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária com base nesses princípios e por meio de intensa negociação com o sindicato dos bancos a anel buscou garantir que as cláusulas do contrato que regem a operação reflitam uma relação de equilíbrio entre as condições de mercado a segurança para os credores e a razoabilidade para os consumidores de energia elétrica no que diz respeito aos custos da operação as condições de financiamento resultaram da seleção das melhores propostas financeiras dos bancos interessados na concessão de crédito o processo de seleção de proposta foi coordenado pelo BNDES e partiu da consulta de interesse a 30 instituições financeiras incluindo o próprio BNDES como resultado dessa consulta 19 instituições manifestaram interesse em participar da concessão de crédito cada interessada foi instada apresentar propostas de condição financeira indicativas relativas ao volume máximo de crédito taxa de juros comissão de estruturação e comissão de compromisso as propostas recebidas totalizaram cerca de 19 bilhões de reais em disponibilidade de crédito com sobretaxas a serem acrescidas a CDI que variaram entre 2,65% e 4,5% ao ano comissão de estruturação em torno de 2,2% sobre o valor contratado e comissão de compromisso em média de 0,9% sobre o valor contratado e ainda não desembolsado com base nas propostas recebidas a taxa de juros calculada pelo BNDES considerando o volume necessário de recursos da operação ficou em CDI mais 2,9% ao ano contudo como resultado de novas interações entre BNDES e CCE instituições financeiras a sobretaxa final foi definida em 2,8% abaixo das propostas inicialmente apresentadas com comissão de estruturação de 2,5% flat sobre o valor contratado e a comissão de compromisso de 0,9% flat sobre os valores contratados e ainda não desembolsado aceitaram essas novas condições 16 instituições financeiras nos montantes de crédito destacados na tabela a seguir e já foi apresentado na apresentação feita pelo ENUS as condições financeiras finais da transação resultam em um custo all-in da ordem de CDI mais 3,79% ao ano equivalente a IPCA mais 4,94% ao ano taxa nominal de 8,82% ao ano em julho de 2020 e para fins de comparação as operações referentes à conta CR realizadas nos anos de 2014 e 2015 tiveram custo all-in superior a IPCA mais 9% ao ano equivalente às taxas nominais de no mínimo 15,5% ao ano à época de suas contratações a comparação entre a conta COVID e a conta ACR permeia as discussões sobre a operação devido à semelhança entre elas ambas consistem em captação de montante volumoso de crédito com base na formação de pool de bancos financiadores permuta por artigos regulatórios e amortização por meio de encargo tarifário da CDE entretanto eu destaco que essas comparações entre operações embora naturais devem ser avaliadas com muita cautela isso porque os custos das operações dependem de diversas variáveis como cenário macroeconômico capacidade de pagamento dos devedores disponibilidade de crédito no mercado destinação dos recursos captados entre tantas outras na comparação entre a conta COVID e a conta CR por exemplo o custo all-in da conta COVID é bem menor do que o da conta CR devido a diferenças significativas na taxa de CDI desses dois períodos que eram maiores que 10% na época da conta CR e hoje estão próximos aos 2% por outro lado tanto a sobretaxa como as comissões da conta COVID são maiores do que as da conta CR isso se explica em grande medida porque as condições macroeconômicas atuais são piores mais do que as de 2014 naquele ano havia um problema limitado ao setor elétrico em que com menores precipitações pluviométricas houve a necessidade de acionamento de usinas térmicas mais caras hoje temos uma crise em escala mundial que tem afetado todos os setores da economia nessa situação as instituições financeiras aumentam as restrições de crédito seja por meio da elevação das taxas de juros ou das garantias seja pela indisposição em oferecer crédito a determinadas empresas grupos ou setores econômicos assim as diferenças de custos entre a conta COVID e a conta CR não significam necessariamente que haja maior vantajosidade de uma em relação a outra uma vez que as operações foram realizadas em cenários econômicos distintos de modo semelhante há diferenças entre a operação da conta COVID e outros financiamentos aprovados pelo BNDES para os segmentos de distribuição transmissão e geração destinados a investimentos nessas concessões esse tipo de financiamento tem desembolsos associados a comprovação física e financeira da execução dos projetos financiados em alguns casos tem como garantia os próprios recebíveis dos projetos condições que em geral resultam em custos mais baixos de captação por sua vez quando comparada as condições de emissão de debêntures a operação da conta COVID apresenta custos relativamente mais baixos levantamento realizado pela SFF concluiu que as ofertas de debêntures primárias e secundárias no período entre junho de 2017 e dezembro de 2019 apresentaram custos médios de IPCA mais 4,84% ao ano mais comissão total de 2,63% é importante destacar que a pandemia aumentou a versão a risco dos investidores levando a uma redução expressiva no mercado de debêntures no primeiro semestre de 2020 os valores registrados de debêntures de energia elétrica foram 74% menores do que os registrados no mesmo período do ano passado somando mais de 7 bilhões de reais cerca da metade do volume contratado pela conta COVID nesse cenário o mercado de debêntures ele não absorveria uma transação do porte da conta COVID e além disso não alcançaria distribuidoras em posição financeira menos favorável não sendo portanto uma solução equivalente à conta COVID para fazer frente às atuais necessidades do setor elétrico assim considerando a versão ao risco das instituições financeiras diante desse momento de crise a demanda dos recursos vultuosos da operação financeira e a possibilidade de empresas com posição financeira menos favorável poderem captar recursos para mitigar os impactos da pandemia para os seus consumidores bem como para os seus credores eu entendo que foi cumprido o princípio da razoabilidade a modicidade tarifária conforme disposição tanto do decreto 10.350 como da resolução 885 é um dos princípios a ser observado na operação de crédito da conta COVID sobre esse aspecto a SGT realizou análise da referida operação de crédito e concluiu com que concordo que o princípio da modicidade tarifária foi atendido inicialmente cabe esclarecer que os valores cobertos pela operação de crédito correspondem a custos que já seriam repassados aos consumidores a partir dos próximos processos tarifários e por isso não correspondem a reconhecimentos de custos adicionais nesse sentido os valores a serem captados na operação de crédito pela CCE para cada distribuidora serão utilizados para amortecer custos que compõem as tarifas de energia nos processos tarifários realizados até 2022 contribuindo para mitigar os impactos tarifários nesses processos e assim proteger os consumidores das maiores elevações tarifárias nesses períodos isso é possível porque com a operação permite diluir em cerca de 5 anos os impactos na conta de energia que sem a operação de crédito seriam repassados aos consumidores em apenas 12 meses sem essa medida de enfrentamento aos impactos do setor elétrico decorrentes da pandemia o aumento da conta de energia em 2020 seria maior em decorrência de alguns fatores como reajuste do preço da energia gerada em Itaipu dos custos de transmissão e da recomposição das perdas de receita de receitas com o recolhimento dos custos de geração transmissão e encargos setoriais em momento que a capacidade de pagamento dos consumidores foi sensivelmente diminuída de modo a ilustrar a importância da operação de crédito que está sendo viabilizada apresento na figura a seguir os impactos estimados por concessionária no momento anterior a estruturação da conta covid para os seguintes cenários sem a conta covid com a conta covid amortecendo 50% do valor nos processos tarifários de 2020 e com a conta covid amortecendo 100% dos processos tarifários de 2020 nota-se que o impacto médio estimado dos reajustes de maio a dezembro de 2020 seriam em torno de 12,6% com a operação de crédito esse impacto poderá ser atenuado chegando a um valor médio de 2,9% por conseguinte do ponto de vista da motricidade tarifária entendo que a conta covid tem um papel primordial para a atenuação dos impactos tarifários a partir do final de junho de 2020 com reflexos até 2022 razão pela qual posso afirmar que o princípio da motricidade tarifária previsto tanto no decreto quanto na resolução da ANEL foi devidamente consagrado pela operação da conta covid bem como pelos termos dos contratos hora em análise partindo então para as conclusões por todo exposto eu concluo que o contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças bem como instrumento de cessão fiduciária e direitos creditórios em garantia e outras avenças estão aptos a serem aprovados substancialmente pela diretoria colegiada da ANEL destaco que a aprovação é substancial isto é ela consolida os termos e as condições do contrato não obstante há a possibilidade ainda de eventual ajuste em razão de erro material bem como em razão da necessidade de realocação de crédito entre as instituições financeiras posto isso reitero que as condições essenciais do CAC previstas pelo artigo 7º parágrafo 3º da resolução 885 foram devidamente observadas ao longo das cláusulas contratuais no mais a Procuradoria Federal junto à ANEL por meio do parecer 231 constatou que não há nenhum óbvio estritamento jurídico a que a ANEL aprove a minuta de contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças quanto ao CFG compreendo que o mesmo se trata de um contrato acessório ao CAC e está de acordo com os contornos legais de forma que também se encontra apto a ser aprovado pela diretoria colegiada ademais destaco que considerando aversão ao risco das instituições financeiras diante esse momento de crise a demanda de recursos vultuosos da operação financeira e a possibilidade de empresas com posição financeira menos favorável poderem captar recursos para mitigar os impactos da pandemia para os seus consumidores bem como para os seus credores e entendo que foram cumpridos os princípios da razoabilidade da modicidade tarifária nos termos do inciso 5 parágrafo terceiro artigo sétimo da resolução 885 razão pela qual voto pela aprovação das minutas de CAC e CFG a serem firmadas pela CCE com diversas instituições financeiras nos termos do artigo sétimo parágrafo segundo da resolução 885 e artigo primeiro parágrafo décimo do decreto 10.350 ressalto ainda que em atendimento ao disposto à resolução o valor dos repasses do desembolso às distribuidoras será homologado pela ANEL por meio de despacho entendo também que por meio desse despacho que será conjunto entre SGT e SFF ambas as áreas técnicas devem ter a competência para aprovar os eventuais aditivos contratuais necessários para a formalização dos repasses homologados especificamente quanto ao repasse do sétimo desembolso proponho permitir que a SGT emita despacho de homologação parcial relativo a dezembro de 2020 a fim de antecipar o repasse de parte desses recursos dessa competência realizando os ajustes necessários na homologação definitiva a ser realizada até 12 de janeiro de 2021 por fim tendo em vista as graves consequências para a operação de eventuais descumprimentos dos termos de aceitação e tendo adequado determinar a SFF que monitore o cumprimento o cumprimento das obrigações estabelecidas no termo de aceitação e que diante qualquer irregularidade observada instaure processo administrativo punitivo nos termos da resolução normativa 846 de 2019 diante do exposto e o que consta do processo 48.500.003595 voto por aprovar o contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças conforme minuto anexa a ser celebrado entre a CCE e instituições financeiras no valor bruto de 15.292.720.344,21 contendo substancialmente as condições da operação de crédito em cumprimento ao disposto no decreto 10.350.18 de maio de 2020 e na resolução normativa 885 de 2020 voto também por aprovar o instrumento de sessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e outras avenças conforme minuto anexa a ser celebrado entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e instituições financeiras em cumprimento ao disposto do decreto 10.350 e resolução 885 delegar competência a SGT para aprovar por despacho conjunto SGT e SFF para aprovar por despacho conjunto eventuais aditivos contratuais necessários à formalização dos repasses de recursos homologados autorizar a SGT a emitir despacho de homologação parcial relativo a dezembro de 2020 a fim de antecipar o repasse de parte dos recursos dessa competência realizando os ajustes necessários na homologação definitiva cujo repasse será realizado até 12 de janeiro de 2021 nos termos da competência prevista no artigo 13 parágrafo único da resolução 885 de 2020 e por fim determinar que a SFF monitore o cumprimento das obrigações estabelecidas no termo de aceitação e que diante de qualquer irregularidade observada instaure processo administrativo punitivo nos termos da resolução normativa 846 de 2019 é o voto em discussão bom dia senhores diretores senhora diretora relatora do processo inicialmente de parabenizar a diretora Elisa pela relatoria deste processo também as áreas técnicas da agência e a ex-colegiado que após intenso valoroso meritório e qualificado debate alcançamos o melhor resultado possível para o consumidor brasileiro e também para todo o setor elétrico uma vez que os recursos aqui injetados irão nutrir irão irrigar toda a cadeia do setor de energia brasileiro e ao sistema financeiro que ao fim e ao cabo é quem mantém toda a a financiabilidade desse desse grande sistema intensamente fortemente baseado em recursos financiados pelo sistema financeiro então percebam que essa estruturação toda ela atenua o impacto financeiro aos consumidores ela mantém a cadeia de pagamento do setor e ao fim remunera paga também aos bancos que é quem financia toda essa estrutura como já foi falado essa decisão é decisão de equilíbrio que hoje sob o ponto de vista formal estamos concluindo o processo de contratação da estrutura financeira do empréstimo ainda sob o ponto de vista da modicidade tarifária a diretora Elisa colocou que a conta covid possui papel relevante com o propósito de atenuar os impactos tarifários nos processos que ocorrerão em 2020 com reflexos até 2022 e aí é importante salientar novamente que os empréstimos da conta covid irá cobrir os custos que seriam normalmente repassados aos consumidores de uma única vez e que serão portanto repassados de forma diluída ao longo dos próximos cinco anos dessa forma entendo que a formalização do contrato cumpre o objetivo inicialmente desejado almejado por todos nós com relação a estruturação da conta covid e por atender todos os princípios da razoabilidade e modicidade tarifária da alteração entendo que tem que ser aprovado razão pela qual já antecipo a minha concordância com a proposta de voto trazida pela ilustre relatora senhores diretores esses são os meus comentários parabéns mais uma vez a toda a equipe da ANEL pela conclusão deste processo diretor Elisa eu também quero só parabenizá-la pela qualidade do voto e o imenso trabalho de coordenação que exigiu fazer num tempo tão rápido o resultado que foi apresentado aqui então parabéns tanto a equipe da assessoria quanto as várias superintendências envolvidas nesse trabalho que deram uma resposta mais uma vez deram a resposta necessária no tempo curto que tínhamos para que fosse feito o processo andar Bom, também registro os parabéns à diretora diretora relatora do processo a diretora Elisa pela liderança na condução dessa instrução e parabenizar também toda a equipe envolvida a gente sabe que os últimos dias foram de trabalho intenso para que a gente conseguisse avançar nos dois contratos que ora se aprecia que é o contrato de abertura da linha de crédito e outras avenças o CAC e o contrato e o contrato e o instrumento de sessão oficiária de direitos creditórios em garantias e outras avenças do CFG foram um trabalho árduo em que a gente parabeniza toda a equipe que nas discussões e nas interações que a diretora Elisa apontou no seu relato que não foram poucas como o BNDES e o Sindicato de Bancos Públicos e Privados a gente conseguiu avançar da melhor forma para o interesse público para o interesse dos consumidores de energia elétrica então com a aprovação desses dois contratos a gente conclui todas as fases de empréstimo para trazer liquidez e capital de giro beneficiando toda a cadeia do setor elétrico brasileiro beneficiando os consumidores pois terão suas tarifas amortizadas e beneficiando o setor pois terão teremos os contratos preservados tanto na distribuição como na transmissão como na geração e ressaltar que essa operação destacar que essa é uma operação a mercado parabenizar o Enos da SFF pela didática apresentação que promoveu onde nos trouxe a informação que estamos sendo objeto de contrato um montante de 15 bilhões 292 milhões 720 mil 344 reais e 21 centavos que serão desembolsados ao mercado em sete parcelas e essa operação e essa operação a mercado conta até o momento com a participação de 16 instituições financeiras e aqui a diretora Elisa pode me corrigir mas dessas 16 instituições acredito que de banco público só existem duas o BNDES e o Banco do Brasil as demais são todas entidades privadas e até os montantes dos empréstimos até os maiores valores do sindicato de banco são todos capitaneados por bancos privados então nós teremos um desembolso em sete parcelas como disse o Enos o banco gestor é o será o Bradesco e essas sete parcelas elas devem obedecer a seguinte ordem em tudo caminhando a contente temos uma expectativa que a primeira parcela seja desembolsada em 31 de julho no valor de 11.800 a segunda parcela em 10 de agosto no valor de 1.100 a terceira parcela em 9 de setembro no valor de 990 milhões a quarta parcela em 8 de outubro no valor de 592 milhões na sequência dia 10 de novembro 359 milhões 9 de dezembro a expectativa é 275 milhões e o último desembolso ocorrerá em 28 de dezembro 132 milhões são recursos que visam trazer liquidez ao setor elétrico brasileiro capital de giro ao setor elétrico brasileiro nós teremos como já foi mencionado pela relatora uma carência a carência ela vai se dar até o dia 15 de junho de 21 sendo o primeiro pagamento de principal de remuneração ocorrendo a partir do dia 15 de junho de 21 então essa operação começa a ser remunerada no dia 15 de julho de 21 e a expectativa é que essa remuneração ocorra em 54 parcelas mensais sendo a primeira em 15 de julho de 21 e a última em 15 de dezembro de 25 que é quando se encerraria toda a operação mas no contrato há previsão que há possibilidade para um encerramento antecipado caso haja recurso nesse sentido mas seriam esses os principais pontos destacar a taxa da operação como já foi já foi colocado mas eu acho que vale mencionar que essa é uma operação que teremos um prazo de carência de 11 meses um prazo total de 65 meses logo o prazo de amortização será de 54 meses e tivemos uma uma taxa poderíamos estar falando em uma taxa ao fim de IPCA uma taxa ao fim é prefixada nominal de 8.82% ao ano ou então IPCA mais 4.9% ao ano e também fizemos a tradução desses números para CDI ficaria CDI mais 3.79% ao ano e a diretora Elisa já fez a análise no seu competente relato sobre a na perspectiva dessas taxas e as informações que os BNDES nos traz bom então só parabenizar mais uma vez toda a equipe pelo trabalho realizado e aprovando-se essas minutas a gente chega à conclusão de uma operação integralmente a mercado que irá irrigar o setor elétrico brasileiro com liquidez beneficiando o consumidor pois esse terá sua tarifa amortecida e beneficiando os agentes de distribuição geração e transmissão pois não haverá quebra de contratos e com isso a gente mantém o ambiente de negócio do setor elétrico robusto e atrativo para negócio beneficiando mais uma vez o consumidor em últimas instâncias pelo fato de como não tendo um ambiente de risco nós temos os juros reduzidos para empréstimos feitos nos segmentos e na escadeia do setor elétrico brasileiro teriam essas considerações mais uma vez parabéns a relator e toda a equipe envolvida no processo então não havendo mais nada a ser colocado vou submeter a matéria a votação eu acompanho o voto da diretora Elisa eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa também voto com a relatora que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o contrato de abertura de linha de crédito e outras avenças o cargo conforme minuto anexo a ser celebrado entre a CCE e as instituições financeiras diretoria da ANEL também decidiu aprovar o instrumento sessão fiduciária de direitos creditórios em garantias e outras avenças CFG conforme minuto anexo a ser celebrado entre a CCE e instituições financeiras e delegar competência a SFF e a SGT para aprovar por despacho conjunto eventuais aditivos contratuais necessários a formalização dos repasses de recursos homologados autorizar a SGT a emitir despacho de homologação parcial relativo a dezembro de 2020 a fim de antecipar o repasse de parte dos recursos dessa competência realizando os ajustes necessários na homologação definitiva o repasse será realizado até 12 de janeiro de 2021 nos termos da competência prevista no artigo 13 parágrafo 1 da resolução 885 de 23 de junho de 2020 e determinar que a superintendência de fiscalização econômica e financeira monitore o cumprimento das obrigações estabelecidas nos termos de aceitação e que diante de qualquer irregularidade observada instaure processo administrativo punitivo nos termos da resolução normativa 846 de 2019 próximo item próximo item item 1 da pauta processo 48500 007051 barra 2019 traço 76 assunto reajuste tarifário anual de 2020 das centrais elétricas de carazinho sa eletrocar a vigorar a partir de 22 de julho de 2020 diretor relator julio césar resende ferraz centrais elétricas de carazinho eletrocar é concessionária serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de carazinho rio grande do sul e atende cerca de 38 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 81 milhões de reais em 16 de julho de 19 aprovou-se o reajuste tarifário anual da eletrocar conforme resolução homologatória 2574 por meio da qual as tarifas foram em média reajustadas em menos 5,33% em 25 de maio de 2020 por meio de sorteio antecipado foi designado relator do processo de reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária em 23 de junho de 2020 a diretoria da ANEL aprovou a resolução normativa 885 que regulamentou o decreto 10.350 de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento ao estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e regulamentou a medida provisória número 950 de 8 de abril de 2020 além de dispor sobre outras providências por meio do ofício número 77 de 2020 da SGT a ANEL solicitou a concordância da Eletrocar para inclusão de componente financeiro negativo no valor total de 2.262.630.016 no cálculo deste reajuste tarifário referente antecipação da reversão de valores a serem transferidos pela chamada conta COVID nos termos do parágrafo 10 do artigo 5º da resolução normativa 885 de 2020 a Eletrocar manifestou em reuniões realizadas com a SGT sua concordância para que seja considerada a reversão em favor dos consumidores dos montantes a serem recebidos por ela no primeiro repasse de recursos da conta COVID neste sentido a empresa solicitou consideração de financeiros negativos para itens relativos a CVA em 13 de julho de 2020 a SGT por intermédio da nota técnica 122 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária no dia 19 de julho a SGT encaminhou ao conselho de consumidores da Eletrocar as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 esse é o relatório procuradoria senhor diretor-geral senhor diretor-relator aqui apenas aplicação do contrato sem necessidade de aprofundamento jurídico retomamos ao relator a palavra vai ter uma apresentação peço que a SGT providencie por favor bom dia a todos meu nome é Otávio Henrique Galeazzi Franco e eu sou o coordenador de processos tarifários da SGT e vou conduzir a apresentação do reajuste tarifário de 2020 da Eletrocar eu começo falando um pouco sobre as características da área de concessão da Eletrocar a concessionária atende o município de Carazinho situado no Rio Grande do Sul com uma população estimada de 62 mil habitantes são 38,2 mil unidades consumidoras das quais 29,9 mil são residenciais não baixa renda 0,7 mil consumidores residenciais baixa renda 4 mil consumidores comerciais e industriais 14,5% do mercado da Eletrocar é composto por consumidores livres e a receita anual da concessionária no último ano tarifário foi de 81,6 milhões de reais nesse slide apresentamos os itens de custo que levaram ao efeito médio de 4,70% a ser percebido pelos consumidores da Eletrocar em relação aos custos de parcelar os encargos setoriais contribuíram com 0,50% desse efeito médio os custos de transmissão com 3,94% os custos de aquisição de energia com 6,01% e as receitas irrecuperáveis não contribuíram significativamente com o efeito médio em relação a parcela B houve uma contribuição de 0,26% os componentes financeiros apurados nesse processo tarifário contribuíram com um aumento de 1,21% e o efeito da retirada dos financeiros estabelecidos no ano anterior contribuiu com uma queda de 7,22% de modo que o efeito médio composto pela soma desses componentes citados foi de 4,70% sendo que para o grupo A o efeito foi de 4,25% e para o grupo B de 4,86% dando início ao detalhamento dos custos de parcelar vamos falar um pouco sobre os encargos setoriais essa tabela mostra a composição dos encargos setoriais da Eletrocar estabelecidos no processo anterior e os que estão sendo estabelecidos nesse processo e o impacto tarifário de cada um desses encargos merece destaque a CDEU com impacto nesse processo de 1,76% por meio da utilização da cota CDE de 2020 estabelecida na resolução 2664 de dezembro de 2019 por outro lado o fim do recolhimento da CDE contra a CR que ocorreu em setembro de 2019 levou a uma redução na tarifa de 0,88% de modo que o efeito global dos encargos setoriais foi de 0,50% na tarifa dos consumidores da Eletrocar dando segmento aos custos da parcelar vamos falar um pouco sobre os custos destinados ao transporte essa tabela mostra a totalidade os valores e os impactos dos custos destinados ao transporte da energia merece destaque o encargo de uso do sistema de transmissão de rede básica e de rede básica de fronteira com impactos de 1,30 e 0,66% respectivamente oriundos da utilização das TURSTs para o ciclo 2020-2021 aprovadas por meio da resolução 2562-2020 na semana passada também merece destaque a evolução nos custos de conexão pela utilização das receitas anuais permitidas para o próximo ciclo anual 2020-2021 aprovadas também em reunião da diretoria da semana passada por meio da resolução 2565 de modo que a soma dos impactos de custos de transporte para os consumidores da Eletrocar foi de 3,94% em relação aos custos de compra de energia este slide apresenta as modalidades contratuais de compra de energia da Eletrocar mostrando os montantes bem como os preços de cada tipo de contrato comparando-se os valores utilizados no processo tarifário de 2019 com os valores que estão sendo considerados neste processo de 2020 merece destaque a variação de 39,9% da energia de Itaipu que impactou os consumidores em 6,37% esta variação é explicada pela evolução da cotação do dólar tendo sido utilizada em 2019 a taxa de câmbio de 3,94 reais por dólar e neste processo de 2020 está sendo utilizada a taxa de câmbio de 5,25 reais por dólar conforme metodologia estabelecida no submódulo 3,2 A do PRORET em relação às demais modalidades contratuais não houve impactos significativos de forma que o impacto agregado para a compra de energia da Eletrocar resultou em um efeito médio de 6,01% passamos agora para um resumo do cálculo da parcela B da Eletrocar como se trata de um processo de reajuste tarifário a parcela B é corrigida por um índice inflacionário menos o fator X como se trata de uma concessionária com um contrato novo o índice inflacionário é o IPCA a tabela apresentada mostra um resumo do cálculo onde o IPCA utilizado foi de 2,13% representando o IPCA acumulado nos últimos 12 meses o fator X com seus 3 componentes totalizou 2,08% além das informações de ultrapassagem e demanda excedente de reativos e outras receitas informadas e fiscalizadas pela SFF chegamos a um valor final da parcela B atualizado de 28,21 milhões de reais que impactou no reajuste em 0,26% apresentamos agora o resumo dos componentes financeiros apurados para a Eletrocar começamos com os componentes financeiros relacionados aos itens de custo observados pela conta bandeira onde apresentamos dentro da CVA Energia os valores de impactos do risco hidrológico de CVA ESS e ER e de resultados de mercado de curto prazo dentro da CVA de encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva merece destaque os efeitos do despacho 986 de 2020 o qual autorizou o repasse para as distribuidoras de recursos disponíveis para alívio futuro dos encargos nas competências de fevereiro e março de 2020 dessa forma o impacto dos itens de custo observado nas bandeiras tarifárias seria de 3,60% entretanto com a consideração do pagamento desses custos de forma antecipada tanto pela receita das bandeiras tarifárias como pela previsão do risco hidrológico incluído no processo de 2019 este impacto se transformou em um saldo em favor dos consumidores que os beneficiou em 2,88% por fim apresentamos os itens financeiros não observados pela conta bandeira dentre os quais merece destaque com efeito de menos 2,77% o financeiro relacionado a antecipação dos efeitos da conta convite conforme previsto no parágrafo décimo do artigo quinto da resolução normativa 885 de 2020 a Eletrocar aceitou que fosse considerado no presente processo a antecipação dos efeitos em favor dos consumidores dos montantes a serem recebidos por ela referentes à primeira parcela do empréstimo conforme valores apresentados no termo de aceitação além disso a concessionária solicitou um diferimento adicional de itens relacionados a custos de transmissão relacionados à neutralidade de perdas de rede básica com um impacto de menos 1,02% de modo que a soma total dos impactos dos componentes financeiros foi de 1,21% nesse slide mostramos a evolução da tarifa residencial convencional B1 da Eletrocar desde 2010 em comparação com a evolução dos índices oficiais inflacionários do IGPM e IPCA a tarifa parte em 2010 de um valor de R$ 368,60 por MWh e chega agora em 2020 a um valor de R$ 561,44 sendo que esse patamar é inferior à evolução tanto do IGPM quanto do IPCA no período em valores percentuais a tarifa B1 residencial aumentou nessa janela de 10 anos em 52,32% enquanto o IGPM sofreu uma variação de 86,94% e o IPCA uma variação de 71,20% esse gráfico apresenta a mudança de posição da tarifa B1 residencial convencional da Eletrocar dentro do ranking de tarifas B1 o concessionário ocupava em 2019 a 28ª posição com uma tarifa de R$ 541,58 e com essa variação na tarifa B1 de 3,54% a qual passou a ter um valor de R$ 561,44 passou a ocupar a 32ª posição em 2020 no ranking de tarifas Por fim apresentamos dois gráficos que mostram a participação percentual dos itens de custo na composição das tarifas da Eletrocar o gráfico à esquerda apresenta a participação dos itens de custo sem considerar a incidência dos tributos o qual vemos que o custo de energia possui a maior representatividade dentro dos itens de custo com 39% seguido dos custos de distribuição com uma representatividade de 31,2% quando inseridos os tributos vemos que a alíquota por dentro representa 33,1% sendo 26,9% Senhores diretores eu Sandoval eu estou com muita dificuldade de ouvir a fala do Atal do vídeo que foi gravado de itens de custo é de fato o preço final é de fato deve estar tendo algum problema na fala que está multiplicado com os consumidores de energia com isso eu concluo a apresentação do reajuste tarifário de 2020 da Eletrocar gostaria de agradecer a oportunidade de ter esclarecido se o diretor relatou do reajuste tarifário uma síntese do que o Atal apresentou o som voltou ao normal tá o André ele já estava no final vou fazer um resumo aqui da conclusão e e não precisa de se passar de novo a parte final do vídeo não bom o que o Otávio estava terminando de explicar era a questão comparando a evolução dos índices inflacionários e o valor da tarifa residencial que se mostra passados os últimos 10 anos se mostra abaixo a tarifa residencial dos valores de evolução dos índices inflacionários de GPM e IPCA e uma outra questão importante que vale a pena aqui repisar é o fato de por já estarmos considerando os valores referentes à conta covid houve uma alteração no reajuste médio percebido pelos consumidores que seria em torno de 7,5% para 4,7% então essas são as duas questões que o Otávio estava explicando agora no final quando o som ficou ruim então dada essas duas considerações e as demais explicações que o Otávio já fez eu passo ao dispositivo diante do exposto e da documentação constante do processo 48500007051 barra 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletrocar Centrais Elétricas de Carazinho a vigorar a partir de 22 de julho de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,7% sendo 4,27% para os consumidores em alta tensão e 4,86% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da Eletrocar aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE a Eletrocar de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária esse é o voto microfone aqui fechado em discussão só uma orientação geral para os outros processos que já envolvem aí o resultado da conta Covid gostaria de solicitar a SGT que destacasse lá na parte dos componentes financeiros negativos evidenciar lá o impacto do empréstimo da conta Covid no mais já antecibo a minha concordância com o voto perfeito perfeito da Eletrocar de ser repassado em 4,8% de 4,8% devido a conta Covid então o seu resultado final ele foi reduzido nessa magnitude em função da conta Covid a mesma coisa aconteceu com a hidropan em menos 4,30% e a Mux teve também um processo amortizado em menos 2,83% e o da Eletrocar o diretor Júlio colocou o resultado final foi amortizado em 2,77% em função também do uso de recursos da conta Covid então no caso da Eletrocar está sendo usado 2,263,000 reais já sendo revertido e trazendo esse amortecimento tarifário para os consumidores então em votação voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo diretor Júlio César também voto com o relator e proclame para a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de armo de ajuste tarifário das tarifas da Eletrocar Centrais Elétricas de Carazinho a vigorar a partir de 22 de julho de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,70% sendo 4,27% para os consumidores de alta tensão e 4,86% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto do relator próximo processo próximo processo item 2 da pauta processo número 48.500 00.4505 barra 2019 barra 2017 traço 95 assunto requerimento administrativo interposto pelas empresas geração central eólica renascença 1 S.A. geração eólica renascença 2 3 4 e geração central eólica ventos de São Miguel S.A. com vistas a recontabilizar o saldo acumulado de energia referente ao segundo ano do primeiro ciclo quadrional dos empreendimentos eólicos renascença 1 renascença 2 renascença 3 renascença 4 e ventos de São Miguel S.A. do segundo leilão de fontes alternativas diretor relatou Sandoval de Araújo Feitosa Neto e informa ainda que há um pedido de sustentação oral para este item só um momento por favor Obrigado senhor secretário-geral Cumprimento mais uma vez todos os diretores ilustre procurador presente na reunião bem em 23 de junho de 2017 por meio da carta 696 complementada posteriormente pela carta 1090 de 16 de outubro de 2017 os agentes de geração central eólica renascença 1 central eólica renascença 2 central eólica parque renascença 3 geração central eólica complexo renascença 4 geração central eólica ventos de São Miguel S.A. protocolaram um requerimento administrativo para que seja recontabilizado o saldo acumulado de energia referente ao segundo ano do primeiro ciclo quadrienal dos empreendimentos eólicos renascença 1 renascença 2 renascença 3 renascença 4 e ventos de São Miguel oriundos do segundo leilão de fontes alternativas leilão 7 de 2010 23 de novembro de 2017 a superintendência de regulação econômica estudo de mercado S.R.M. emitiu a nota técnica 196 recomendando o não provimento do pleito das requerentes em 27 de novembro de 2017 o processo foi distribuído ao então diretor relator Tiago de Barros Correia em 22 de outubro de 2018 o processo foi a mim redistribuído tendo em vista o término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia em 28 de novembro de 2018 a pedido das requerentes foi realizada a reunião na ANEL para tratar do assunto em referência em 26 de dezembro de 2018 minha assessoria formalizou consulta a Procuradoria Federal junto à ANEL por meio do memorando 401 solicitando manifestação acerca da plausibilidade dos argumentos trazidos pelas requerentes em 27 de fevereiro de 2019 a Procuradoria Federal emitiu o parecer 83 mediante o qual opina pelo não acolhimento dos argumentos suscitados pelas requerentes em 3 de maio de 2019 em nova reunião realizada na ANEL recebi os representantes das requerentes para apresentação de novas considerações tendo em vista o teor do parecer supracitado em 22 de maio de 2019 por meio da carta sem número as requerentes reiteraram o pedido para que o excedente de produção de energia verificado nos empreendimentos do complexo eólico renascença para todo o segundo ano do primeiro ciclo quadrienal seja apurado como saldo acumulado em favor dos agentes senhores diretores senhora relatora é o que se tem a relatar sustentação oral sustentação oral pelo representante das empresas o advogado baixo por favor coloca o vídeo bom dia senhor diretor geral bom dia senhor diretor relator senhora diretora senhores diretores secretário geral senhor procurador geral senhoras e senhores que nos acompanham hoje eu vou falar de um assunto que envolve o atraso os efeitos do atraso do sistema de transmissão para um gerador que foi considerado apto a operação comercial apto a produzir energia elétrica mas não tinha um sistema de transmissão antes de entrar exatamente no assunto pretendo de uma forma muito respeitosa contar uma história sobre um menino chamado Joãozinho Joãozinho é um estudante exemplar brilhante sonha quando fica grande trabalhar no setor elétrico brasileiro Joãozinho é um aluno que sempre tira nota 10 9 e 10 a escola de Joãozinho tem como regra uma prova a cada bimestre somando quatro provas ao longo do ano por conta da pandemia a escola de Joãozinho não só suspendeu as aulas como também cancelou as duas primeiras provas Joãozinho no semestre seguinte tirou duas notas 10 duas notas 10 nos exames bimestrais qual sua surpresa quando chegou ao final do ano a professora disse que ele estava reprovado porque não atingiu a média para passar de ano ele ficou surpreso porque afinal de contas tinha tirado duas notas 10 a professora disse que a média anual levaria em conta as duas provas que foram canceladas mas como foram canceladas o aluno então teria tirado zero naquelas provas essa é uma história é uma história folclórica obviamente uma história mas é uma história que ilustra o que estamos discutindo nesse processo ilustra uma situação contra intuitiva uma situação não razoável uma situação que beira até a injustiça mas é exatamente o que estamos discutindo nesse processo as usinas eólicas do complexo renascença da Brookfield estavam aptas a produzir energia elétrica e a CCE agiu exatamente como a professora da escola ao calcular o saldo a energia que ela teria direito quando gerasse acima da média acima de sua obrigação contratual a CCE considerou o período que ela não estava em operação seria praticamente impossível ela atingir atingir a obrigação e produzir energia excedente que seria liquidada em seu favor então peço licença dos senhores para entrarmos nos detalhes desse processo o que faremos a partir de agora como eu disse são usinas eólicas do complexo renascença da Brookfield a Brookfield para quem não sabe é uma empresa que está no Brasil desde 1899 e ela foi responsável pela construção das primeiras infraestruturas de energia elétrica e de transporte público de São Paulo e Rio de Janeiro portanto estamos falando de uma empresa que tem um histórico centenário de atuação no país trata-se do complexo renascença como eu disse que tinha previsão de conexão na subestação na ICG João Câmara 3 só que essa ICG atrasou e esse atraso foi reconhecido pela ANEL como responsabilidade não do gerador o gerador estava pronto e apto a operar a consequência da aptidão das usinas a operar resultava para aqueles projetos de 2010 do leilão de fontes alternativas de 2010 o direito de receber a receita de venda os senhores podem ver pela portaria do ministério que estabeleceu as diretrizes do leilão desse leilão que foi determinado o pagamento de receita e principalmente a não aplicação de penalidades pelo atraso do sistema de transmissão e a não exigência de novas obrigações para o gerador esse dispositivo das diretrizes se concretizou na cláusula 15.12 dos CCARs e essa cláusula como os senhores podem ver sustenta claramente o pagamento da receita para o gerador e define de forma incontestável que ele não será prejudicado pela falta do aporte de lastro caso não esteja em operação na prática a CCE concretiza essa situação por meio de um acrônimo chamado ENFDT que como os senhores podem ver nada mais é do que energia não fornecida por atraso dos sistemas de distribuição e transmissão esse ENFDT equivale a um registro de contrato em nome desse gerador no exato montante de sua obrigação contratual de modo que então o comprador fará o pagamento nos termos do contrato essa relação entre a ENFDT e o registro de contratos nós podemos extrair de três eventos três lugares três situações primeira delas a portaria do ministério que prevê claramente que não deve haver penalidade e nenhum tipo de sanção ao gerador atrasado por responsabilidade do sistema de transmissão e mais nenhuma obrigação adicional segunda a previsão dos CCAR o ENFDT a garantia de receita equivale ao aporte de lastro e por fim resposta ao edital a consulta do edital em que há uma vinculação entre o conceito de ENFDT direito de recebimento de receita e sua equivalência ao aporte de lastro essa pergunta ele indaga o seguinte entendemos que nesse caso será considerado para fins de cumprimento dos CCAR ou seja será considerado como energia gerada o montante negociado no leilão para aquele período está correto? sim está correto o ENFDT então garante o pagamento da receita afasta penalidades e novas obrigações e jamais poderá prejudicar o gerador após a operação comercial do complexo renascença as usinas eólicas produziram energia elétrica acima de suas obrigações essa geração adicional na perspectiva do gerador era dele ou seja a geração acima da obrigação acima da venda no contrato era do gerador a CCA negou o pedido porque ela fez exatamente o que fez a professora de Joãozinho ela somou o período que a usina gerou efetivamente com o período que a usina não gerou de modo que ao analisar o saldo a média o que foi atingido naquele ano o gerador não atendeu a sua meta assim como Joãozinho não atingiu a média para passar de ano nós podemos solucionar esse problema contra intuitivo não razoável desproporcional de duas formas a primeira forma é a mais direta é a mais cartesiana é a que está mais conforme as normas setoriais ou seja entender que o FDT é nada mais do que o registro de contrato que equivale a recomposição de lastro vocês podem ver que no conceito de saldo acumulado que não sou eu que digo mas as definições do contrato diz que o saldo acumulado leva em consideração reposições de lastro de tal modo que não não é minimamente razoável não considerar o FDT para esse fim nesse contexto nós teremos exatamente essa situação que a CCE rejeitou porém toda a instrução processual parte de uma premissa que o FDT não pode girar salto isso foi dito pela CCE pela SRM e confirmado no parecer da procuradoria vamos então para uma segunda forma de solucionar o problema entender que a obrigação para fins de formação de saldo deve levar em conta apenas o período que o gerador esteve gerando efetivamente a sua obrigação também deve ser calculada de modo proporcional para definir o que ele gerou acima dessa obrigação nesse caso bastaríamos que expurgássemos não só as obrigações do período anterior a operação comercial como também o FDT que foi registrado naquele período e analisássemos o desempenho do gerador apenas quando ele produziu energia elétrica as duas alternativas qualquer uma delas que seja adotada evitará discussões sobre razoabilidade da medida proporcionalidade vinculação ao edital boa fé do gerador e vedação apropriação indébita ao enriquecimento sem causa a geração acima da obrigação contratual verificada no segundo ano do ciclo quadrenal seja considerada como saldo acumulado de energia do CCAR eu agradeço a atenção muito obrigado agradecemos ao doutor Guilherme Barjo pela brilhante mais uma vez intervenção que faz nossa reunião de diretoria e passamos a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator demais diretores agradeço também ao advogado Guilherme Barjo referência no setor e que tem inovado aqui nas sustentações orais sempre trazendo o seu ponto de forma didática e bastante em relação ao exemplo do Joãozinho que me sensibiliza já que eu sou aluno também e o caso das empresas é que a regra para o caso das empresas está estabelecida desde a origem diferentemente do quanto foi mencionado do caso de Joãozinho que foi surpreendido pela anulação das provas em que ele teve sucesso a regra está estabelecida desde o início o que existe é uma divergência quanto a ela e nesse ponto a procuradoria ela mantém a interpretação que está no parecer salvo engano número 83 de 2019 que se alinha com o posicionamento da CCE e da SRM no sentido de que a empresa ela não pode ser penalizada pela energia não entregue em razão do atraso na transmissão mas não há que se considerar saldo positivo mesmo existindo o atraso na transmissão então eventual lucro cessante que a empresa visualize deve ser perseguido contra o causador do dano e do encargo muito obrigado agradecer também a exposição feita pelo doutor Guilherme Bajo e também agradecer a manifestação do procurador geral da ANEL doutor Luiz Eduardo bem senhores diretores passo a leitura da fundamentação do voto inicialmente destacando que o processo versa sobre a solicitação dos agentes geração central eólica renascença geração eólica renascença 1 e 2 parque renascença 3 parque geração eólica complexo renascença 4 e geração central eólica ventos de são miguel a fim de que seja determinado a câmara de comercialização de energia que recontabilize o saldo acumulado referente ao segundo ano do primeiro ciclo quadrenal dos empreendimentos eólicos renascença 1 2, 3, 4 eventos de São Miguel de forma a considerar o excedente de energia de aproximadamente 61 gigawatt hora apurada em função dos volumes de energia decorrentes do acrônimo ENFDT e da geração desses empreendimentos ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de conhecer do pedido formulado pelas requerentes porém no mérito negado o provimento pelas razões e motivações que apresentarei a seguir os referidos agentes já descritos sagraram-se vencedores do segundo leilão de fontes alternativas daqui em diante denominado leilão 7 de 2010 ato contínuo firmaram contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulados CCAR com início de suprimento estabelecido para 1º de setembro de 2013 após a obtenção do direito de postergação do suprimento disposto no despacho anel 1279 de 2012 os parques eólicos já referenciados se conectariam às instalações de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada às ICGs no caso ICG João Câmara 3 objeto do contrato de concessão 8 de 2011 otorgado a companhia hidrelétrica do São Francisco CHESF entretanto verificou-se que a ICG em questão não entrou em operação comercial na data avançada tendo sido concluída somente em 24 de dezembro de 2014 ou seja durante o segundo ano do primeiro ciclo quadrienal dos citados parques eólicos e aqui apenas para deixar claro o primeiro ano se referia a setembro de 13 e agosto de 14 segundo ano de setembro de 14 a agosto de 15 terceiro ano setembro de 15 a agosto de 16 e o último período quadrienal de setembro de 16 a agosto de 17 em função do atraso verificado para implantação da ICG João Câmara 3 a ANEEL reconheceu a condição de apta a geração comercial das eólicas Renascença 1, 2, 3 e 4 e Ventos de San Miguel a partir de 1 de setembro de 13 até 24 de dezembro de 14 esse período é o período requisitado pela pela empresa assim em atendimento às regras de comercialização vigentes a ANEEL informou a CCE os montantes de energia não fornecida decorrentes do atraso em entrada da entrada em operação comercial das instalações de transmissão em megawatt e hora por meio do acrônimo ENFDT referentes ao primeiro e segundo ano do primeiro ciclo quadrienal conforme tabela abaixo o cerne da questão da discussão refere-se ao segundo ano de apuração do primeiro ciclo quadrienal pois apresenta uma particularidade referente ao atendimento do contrato representada por um período em condição de APTA ENFDT de setembro de 14 a dezembro de 14 e outro com geração de energia de janeiro de 15 a agosto de 15 o gráfico 1 ilustra essa situação gráfico esse já também trazido na exposição do doutor Guilherme Bajo desse modo as requerentes entendem que para esse segundo ano de apuração o montante representado pelo ENFDT e o montante de geração deveriam ser somados de forma a gerar saldo acumulado conforme mostrado na tabela 2 pelo raciocínio trazido na sustentação oral do doutor Guilherme Bajo significaria para o primeiro e o segundo bimestre que o aluno não pôde fazer a prova entretanto no terceiro e quarto como ele tirou 10 nós atribuiríamos 10 as notas do primeiro e do segundo bimestre apenas para simplificar o raciocínio trazido pelo pelo doutor Guilherme Bajo desse modo as requerentes entendem que para esse segundo ano de apuração o montante apresentado pelo ENFDT e o montante de geração deveriam ser somados de forma a gerar saldo acumulado conforme mostrado na tabela 2 fiz questão de reler o parágrafo 19 para que a analogia do conceito ficasse claro para todos para sustentar sua alegação as requerentes fizeram referência ao disposto na subcláusula 5.14 dos CCAR por entender que se encontra definido que o saldo acumulado será formado a partir da energia gerada anual situação que pode ser apurada a partir do início da operação comercial dos empreendimentos eólicos vejamos abre aspas os montantes de energia produzidos além das obrigações previstas na subcláusula 6.1 que resultem em saldo acumulado superior a aqueles a seguir discriminados não integrarão a energia contratada irrespective potências associadas e serão comercializadas pelo vendedor conforme condições previstas nas regras e procedimentos de comercialização para o cálculo do saldo acumulado são estabelecidos quadriênios nos termos da tabela 2 da subcláusula 6.7 o saldo acumulado será calculado pela somatória ao longo do quadriênio da razão entre o maior valor entre a energia gerada anual anuais e 90% das energias contratadas anuais das usinas e das energias contratadas anuais das usinas conforme a fórmula a seguir grifos da requerente entretanto no momento da contabilização da energia produzida pelos empreendimentos eólicos em análise a CCE não considerou o referido excedente de energia da ordem como já dito de 61 gigawatt hora embasando sua posição nas regras de comercialização que não leva em consideração a energia isenta de ressarcimento que é um montante estimado ou seja não foi não foram feitas medições estima-se um valor um montante dessa energia que em regra não foi gerada para a formação de saldo acumulado conforme esclareceu ao agente abre aspas as regras de comercialização vigente consideram que para a formação de saldo seja considerada apenas a energia gerada ou seja para se atribuir uma nota tem que se fazer a prova efetivamente ou o montante assumido no curto prazo durante o período de atraso e descasamento tal metodologia foi utilizada a partir da subcláusula 6.6.2 que faz referência apenas a geração efetiva as requerentes rebatem a posição da CCE alegando que a subcláusula 6.6.2 citada como referência para a elaboração das regras de comercialização não consta do texto dos CCEAR firmado pelos empreendimentos eólicos em análise ademais informam que a subcláusula 5.12 dos CCEAR já citada a Lures não se limita a isenção da obrigação de entrega de energia pelo vendedor ao contrário do que for informado pela CCE entendem que além de garantir o recebimento da receita fixa por todo o período de atraso das instalações de transmissão isentam o gerador de quaisquer prejuízos contratuais em meu entendimento a interpretação trazida pelas requerentes quanto a subcláusula 5.12 do CCEAR mostra-se desarrasada e salvo o melhor juízo equivocado pela leitura do dispositivo é inequívoco o entendimento de que a proteção ao gerador contempla tão somente os rebatimentos contratuais ressarcimento e penalização por insuficiência de lastro não havendo nada que permita inferir que o período em que não houve geração efetiva e isenta de ressarcimento tem o condão de promover formação de saldo como se a energia gerada fosse e aqui de novo trazendo para o caso lúdico pelo doutor Guilherme Bajo significaria dizer o seguinte ao fim do ano o caso aqui em questão a empresa ela não está sendo penalizada em contrário senso ao exemplo trazido do Joãozinho na sala de aula o Joãozinho naquele caso foi reprovado aqui o aluno vai passar com média ele não vai passar é com 10 na média do ano do boletim porque nós não podemos inferir que aquele período que ele não gerou ele possa ser considerado como formação de saldo ou seja aquele período eu não posso atribuir nota 10 ele não fez a prova agora eu não posso reprovar o aluno e é um caso concreto aqui o que a empresa quer em última análise é auferir uma receita adicional considerando que aquele período que o poder público reconheceu que ela não pôde gerar nós atribuíssemos um saldo ao final para a empresa assim reforço o entendimento firmado pela CCE e corroborado pela CRM de que o acrônimo ENFDT é aplicado somente para isentar de ressarcimento a energia não fornecida por usinas em razão do atraso em instalações de transmissão as quais se estão conectadas nada além disso tanto se mostra claro e sedimentado esse entendimento que as regras de comercialização no módulo abre aspas comprometimento de usinas fecha aspas que tratam o detalhamento da formação de saldo acumulado final SAF e o saldo acumulado mensal SAM não consideram o ENFDT energia não fornecida em razão de restrições para a formação de saldo conforme as equações algébricas lá expostas portanto este é o motivo pelo qual as requerentes não formaram saldo por meio de valores do ENFDT informados no ofício 212 de 2015 referentes ao segundo ano de apuração dos empreendimentos eólicos a informação encaminhada a CCE pelo citado ofício indica tão somente o limite de energia a ser isentado no contrato para fins de ressarcimento e penalização e se assim fizer necessário de novo no caso que foi trazido significaria se o aluno tirou 10 nos dois bimestres se a média do ano é 7 ele teria que fazer 28 pontos o que seria equivalente a atribuir 8 pontos para o aluno para que ele pudesse ser aprovado de ano ressalto que a CRM realiza a avaliação do valor do acônimo ENFDT com vistas a não formação de saldo além de encaminhar essa informação a CCE contudo dado que tal restrição consta implementada nas regras de comercialização e esse controle deixou de ser realizado pela superintendência e passou a ser implementado direto pela CCE quanto ao fato apresentado pelas requerentes de que a época do leilão de fontes alternativas de 2010 houve um questionamento à comissão especial de licitação da ANEL a respeito da melhor interpretação que deveria ser dada sob cláusula 5.12 do CCEAR onde a dúvida era se mesmo na situação de atraso seria considerado que havia energia sendo efetivamente gerada para fins de cumprimento do CCEAR em tendo acertada a resposta afirmativa da comissão reforço que em termos de cumprimento do contrato o que seria considerado pela ANEL era um montante de energia contratualmente previsto e não o saldo acumulado por todos os motivos já apresentados portanto não há contradição entre o que foi dito à época pela CEL e o que está sendo encaminhado no presente voto superada essa questão a subcláusula 5.14 do CCEAR trazida pelas requerentes para fundamentar sua posição é bastante clara quando define o saldo acumulado como resultado de montantes de energia produzidos além das obrigações previstas ou seja refere-se indubitavelmente a geração a energia gerada importante destacar que o despacho de apta para operação comercial com fulcro nos parágrafos 3º e 5º do artigo 7º da resolução normativa 583 de 2013 tem como objetivo tornar eficazes as condições contratuais previstas e relacionadas ao atraso ou a restrição nas instalações de transmissão ou distribuição necessárias para o escoamento de energia nesse sentido não procede a interpretação de que a subcláusula 5.14 por estar vigente durante todo o período ensejaria formação de saldo com a energia não gerada e isenta de ressarcimento pois de fato geração de energia não houve entre setembro de 13 e dezembro de 14 correspondente ao período de apta para operação comercial ou seja não há de se falar em saldo se não foi feito geração de energia efetivamente por fim as requerentes em carta complementar buscaram retratar o pleito não sobre a perspectiva de que o acrônimo ENFDT somado a geração das usinas foi responsável pela formação de saldo acumulado argumentaram que a formação de saldo deveria levar em conta a geração efetiva do agente apurada em momento posterior ao início de sua operação comercial dito de outra forma deveria ser considerado somente a janela do segundo ano de apuração em que as usinas estavam em operação comercial e avaliar qual seria sua obrigação nesta janela e o que efetivamente foi gerado nessa janela ou seja de novo no exemplo fictício trazido pelo doutor Baggio significaria analisar o aluno não apenas no ano letivo mas sim em apenas seis meses o que como nós sabemos temos uma janela anual a ser apurada o fato do aluno ter sido muito bom no segundo semestre não garante a sua aprovação com méritos ou com notas acima da média antecipo a impossibilidade de aceitar essa linha de raciocínio pois remeteria a violação das cláusulas do CCAR qual seja de alteração da janela anual e do montante firmado para entrega de energia estabelecida do contrato de maneira sucinta e didática o que deve ser compreendido é que a geradora continua com a obrigação de atender ao montante de energia gerada contratado no respectivo ano do ciclo quadrenal ainda que em alguns meses desse ano ela tivesse sido impedida como foi no caso concreto de gerar por restrição do sistema de transmissão entretanto caso a geradora não consiga atender ao compromisso contratual e ciente de que ela não deu casa ao atraso das instalações de transmissão estabelece-se um limite de valor de energia não fornecida que poderá ser utilizado parcialmente ou na sua integralidade para atender sua obrigação contratual de entrega de energia assim a ANEEL informou para a CCE o limite máximo de ENFDT que poderia ser utilizado para recompor o montante contratado sem trazer nenhum prejuízo e aí eu citaria e destacaria sem trazer nenhum prejuízo para a geradora pelos meses que ela ficou impossibilitada de gerar energia ou seja o aluno não vai ser reprovado percebe-se novamente que em momento algum existe a previsão de utilização do limite do ENFDT informada a CCE para a formação de saldo acumulado da qual foi conclusivamente e não resta dúvida por meio do parecer 83 a Procuradoria Federal opinou favoravelmente as análises elaboradas pela SRM e que são aqui integralmente endossadas por esta relatoria trago por fim aos membros do colegiado da diretoria da ANEL que em processo similar essa discussão também já foi enfrentada pela diretoria que asseverou em suma que a isenção de ressarcimento por energia não gerada está limitada pelo montante de energia contratado com base em toda a fundamentação passo a leitura do dispositivo senhores diretores diante do exposto do que consta do processo 48.500 00 45 05 de 2017 voto por conhecer e negar provimento ao requerimento interposto pela geração central eólica renascença 1 geração eólica renascença 2 geração central eólica parque renascença 3 geração eólica geração central eólica complexo renascença 4 geração central eólica ventos de São Miguel a fim de que se recontabilize o saldo acumulado referente ao segundo ano do primeiro ciclo quadrenal dos empreendimentos eólicos renascença 1 2 3 4 ventos de São Miguel de forma a considerar o excedente de energia de aproximadamente 61 gigawatt de hora apurada em função dos volumes de energia decorrentes do acrônimo ENFDT e da geração efetiva desses empreendimentos e aqui encerro o meu voto em discussão só destacar e parabenizar o diretor Sandoval que em seu voto acho que foi muito didático e também muito bem motivado conseguiu esclarecer bem a situação então em votação acompanho o voto do diretor Sandoval também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e ligar o movimento ao requerimento proposto pela geração central eólica renascença 1 SA 2 SA geração central eólica parque renascença 3 SA e o complexo renascença 4 SA e geração central eólica ventos de São Miguel SA a fim de que se recontabilize o saldo acumulado referente ao segundo ano do primeiro ciclo quadrienal dos empreendimentos eólicos renascença 1 renascença 2 renascença 3 renascença 4 e ventos de São Miguel de forma a considerar o excedente de energia de aproximadamente 61 gigawatts hora apurado em função dos volumes de energia decorrentes do acrônimo ENF underline DT e da geração efetiva desses empreendimentos próximo processo item 3 da pauta processo 48.500.005102 barra 2015 2012 traço 59 assunto resultados da consulta pública número 43 barra 2019 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestada por concessionários de usinas hidrelétricas alcançadas pela lei número 2783 barra 2013 diretor relatou Sandoval de Araújo Feitausa Neto informa que há pedidos de sustentação oral para este item senhores diretores o presente processo ele estava pronto para a deliberação entretanto fizemos reuniões com algumas empresas semana passada naquela ocasião solicitei análises adicionais que não conseguiram ficar prontas e nesse sentido atendendo aos pedidos de furnas centrais elétricas companhia hidrelétrica de São Francisco e centrais elétricas brasileiras eletrobras eu estou retirando o processo de pauta para ultimar as análises do presente processo então o processo está retirado de pauta solicito ao secretário que chame o item seguinte item 4 processo 48.500.0018.41 barra 2020 traço 81 assunto resultados da consulta pública número 38 barra 2020 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta e revisão da resolução normativa número 878 barra 2020 que trata de medidas para a prevenção da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente a pandemia do coronavírus covid-19 diretora relatora Elisa Basso Silva informe que é pedido de sustentação oral para este item a lei número 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 estabelece as medidas excepcionais para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus em 11 de março de 2020 a OMS classificou como pandemia covid-19 doença causada pelo novo coronavírus SARS COVID-2 por meio da portaria 117 de 18 de março de 2020 o MME instituiu o comitê setorial de crise para articular coordenar monitorar orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas pela administração central do ministério pelos órgãos e entidades vinculadas bem como pelos agentes dos setores cujas atividades são reguladas pelas agências afetas a pasta o ministério da saúde editou a portaria 454 de 2020 reconhecendo o estado de transmissão comunitária do covid-19 recomendando a adoção de medidas de isolamento social na mesma data por meio do decreto legislativo número 6 foi reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020 nos termos da solicitação do presidente da república encaminhada por meio da mensagem 93 de 18 de março de 2020 também em 20 de março de 2020 o decreto 10.282 regulamentou a lei 13.979 que define o rol de serviços públicos e atividades essenciais mantidas durante o estado de calamidade com destaque aos serviços de geração transmissão e distribuição de energia elétrica em 23 de março o assunto foi distribuído à relatoria do diretor Sandoval Feitosa na terceira reunião pública extraordinária em 24 de março de 2020 foi aprovada por unanimidade a emissão da resolução normativa 878 que estabeleceu medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia pela incerteza do período de duração dos efeitos da pandemia no país foi estabelecido inicialmente vigência de 90 dias da norma com possibilidade de revisão do regulamento a qualquer tempo em 25 de maio de 2020 o processo de reanálise da matéria foi a mim distribuído na vigésima sessão de sorteio público ordinário de 2020 na quarta reunião pública extraordinária de diretoria de 2020 ocorrida em 15 de junho a diretoria decidiu por prorrogar a vigência da resolução 878 até 31 de julho de 2020 e instaurar a consulta pública 38 com período de contribuições de 16 a 30 de junho de 2020 em 15 de junho de 2020 foi publicada a lei 14.105 que estabeleceu novas obrigações a serem observadas pelas distribuidoras quando da suspensão por inadimplência em 23 de junho de 2020 a diretoria da ANEL aprovou por meio da resolução normativa 885 a regulamentação da conta covid operação que visa reduzir o impacto nas contas de energia dos efeitos financeiros que a pandemia do novo coronavírus trouxe para as empresas do setor elétrico em 16 de julho foi realizada a reunião a pedido da Abrade e seus associados com participação de minha assessoria e SRD sobre a revisão da resolução 878 em 20 de julho de 2020 a SRD emitiu a nota técnica 32 que apresenta a análise das contribuições recebidas na consulta pública 38 e as questões referentes às alterações das resoluções da resolução normativa 878 é o relatório sustentação oral primeiro a sustentação oral da C3E distribuidora pelo senhor Lucas Malheiros Nunes chama a técnica para subir senhores diretores diretora Elisa demais componentes da mesa bom dia é uma grande satisfação me manifestar representando a CED nesta reunião pública de diretoria onde se incentiva o diálogo dá-se publicidade às decisões da agência de forma tão transparente por sinal diálogo e transparência tem sido marcas desta diretoria a CED apresentou contribuição para inúmeros pontos desta consulta através do intercâmbio documental nessa manifestação entretanto vou me ater àquele que é o item de maior preocupação da companhia a reabertura das agências ao publicar a resolução normativa número 878 a agência ela suspendeu a exigibilidade dos dispositivos da resolução 414 que regram a estrutura de atendimento presencial que a distribuidora deve disponibilizar ao público como as demais medidas adotadas pelo ANEL desde o início dessa crise sanitária esse foi mais um comando de grande pertinência para permitir a continuidade da prestação do serviço público de distribuição de energia porém preservando a saúde e a vida dos colaboradores das empresas de distribuição seus clientes e a sociedade entretanto a recomendação técnica da agência na CP38 propôs a reabertura dos postos de atendimento presencial a partir de 1º de agosto dada a proposta de revogação do artigo 7º da resolução 878 os próximos slides eles ilustram o porquê da nossa preocupação as consequências da covid da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul se intensificaram nas últimas semanas nota-se no gráfico que após um início de contágio lento mais da metade dos 47 mil casos confirmados no estado ocorreram nos últimos 30 dias as autoridades elas destacam a grande preocupação que tem com os índices de hospitalização e ocupação dos leitos disponíveis de UTI o agravamento da situação estadual se reflete também no grupo CE que já conta com 107 casos monitorados sendo 12 confirmados e infelizmente um óbito entretanto essa é a situação de um estado da federação de uma distribuidora outros estados convivem com as suas particularidades estando a pandemia em diferentes graus de evolução alguns já tendo atingido o pico de contágio estando em situação mais estável enquanto outros ainda se encontram no estágio ascendente dessa curva como é o caso do Rio Grande do Sul e da Sé nós reconhecemos a dificuldade imposta à agência em conciliar situações tão heterogêneas em um país de dimensões continentais como o Brasil tudo isso com apenas um dispositivo normativo por isso a nossa contribuição foi no sentido de que a agência não adote uma postura nem excessivamente liberal nem extremamente restritiva voltando a destacar a pertinência da redação original do artigo 7º da resolução normativa 878 em nenhum momento ela veta o direito a distribuidora em abrir as suas estruturas de atendimento presencial ela apenas permite que as distribuidoras ofereçam os serviços por meios alternativos conforme julguem necessário o fechamento de suas agências e lojas de atendimento tal medida permitiu que serviços que antes eram exclusivamente realizados em agências como o parcelamento de dívidas no caso da CE pudessem ser solicitados e atendidos através de canais alternativos de atendimento dado que a disponibilidade de funcionários que não estavam atendendo nos postos presenciais e foram alocados para realizar tarefas de back office caso a distribuidora se veja obrigada a reabrir as suas agências de atendimento alguns destes serviços terão de ser direcionados exclusivamente às agências dada a impossibilidade de contar com a atual estrutura de retaguarda assim em um momento onde o governo incentiva os cidadãos a permanecerem em suas casas nós estaremos recomendando que os nossos clientes saiam delas para buscar atendimento a serviços que hoje estão sendo realizados adequadamente de forma remota mas talvez se diga mas as distribuidoras terão total liberdade ou ainda mais deverão acatar as restrições e medidas estaduais e municipais impostas cabendo somente documentar e justificar a agência quando do fechamento de determinadas estruturas de atendimento nesse caso cabe destacar dois pontos a insegurança regulatória e a dificuldade operacional acerca do primeiro ponto a insegurança regulatória se a agência não definir claramente quais documentos e evidências poderão ser apresentados como justificativa ao fechamento ou subdimensionamento das estruturas de atendimento durante a pandemia dada a manutenção dos artigos 177 a 181 da resolução normativa 414 a distribuidora vai ficar suscetível a fiscalizações penalidades pelo descumprimento da regulação vigente caso as suas justificativas não sejam aceitas posteriormente pela ANEL esse é um risco senhores que não pode ser imputado às distribuidoras além disso o segundo ponto que eu manifestei a dificuldade operacional aqui se destacam inúmeros aspectos os decretos estaduais e municipais têm imposto uma série de exigências para a abertura de locais de atendimento ao público entre elas por exemplo obrigatoriedade distanciamento mínimo de dois metros em filas que se formem dentro ou fora das agências número máximo de pessoas aguardando em recepções e salas de espera a agência com a sua estrutura tradicional ela já não possui recepcionistas seguranças durante a pandemia as agências ainda vão estar em situação mais crítica porque abrirão com uma estrutura reduzida funcionários que compõem o chamado grupo de risco eles obrigatoriamente devem trabalhar em regime de trabalho remoto este é um problema sem falar de protocolos de limpeza exigidos não previstos nos atuais contratos das distribuidoras com as suas empresas prestadoras de serviços e também não previstas nos custos eficientes e nos orçamentos das distribuidoras então como as distribuidoras irão garantir o cumprimento destas regras específicas com a atual estrutura a respeito das regras inclusive cabe destacar que aqui no Rio Grande do Sul ao menos elas mudam semanalmente conforme o nível de risco determinado pelo estado para cada uma das 30 regiões de monitoramento criadas pelo governo estadual o governo estadual adotou um modelo de distanciamento controlado construído com base em critérios de saúde atividade econômica mas priorizando a vida criou-se um sistema de bandeiras com protocolos obrigatórios e específicos a serem seguidos pelos diferentes setores da economia conforme a bandeira designada este slide em tela apresenta o monitoramento válido para a semana do dia 21 a 27 de julho apesar dos protocolos impostos pelo poder estadual agravando esta situação permite-se ainda aos municípios que adotem protocolos distintos daqueles definidos conforme os planos municipais de combate a covid essa é justamente outra grande dificuldade operacional imposta pela proposta de uma reabertura generalizada das agências porém sendo possível o fechamento justificado e documentado pelas distribuidoras imagine-se o volume de informações que precisaria ser levantado semanalmente avaliando bandeira protocolos específicos protocolos e planos municipais a serem seguidos a distribuidora não possui a estrutura necessária para esse tipo de acompanhamento sem que haja prejuízo as demais atividades comerciais assim toda essa documentação teria que ser coletada e posteriormente encaminhada para fiscalização por parte das superintendências da agência falamos novamente de documentos semanais específicos para cada agência mantida fechada por isso diretores reforçamos o nosso pedido seja prorrogado o artigo 7º inciso 1º da resolução normativa 878 mantendo a suspensão da exigibilidade dos artigos 177 a 181 da resolução normativa 414 que tratam do atendimento presencial ao público as distribuidoras não possuem incentivo a se manterem fechadas se fazemos isso é para preservar a saúde e a vida dos nossos funcionários e clientes adicionalmente se a diretoria da ANEL achar necessário pode ser incluído um dispositivo requerendo as distribuidoras que priorizem essa forma de atendimento porém sem prejuízo caso optem por oferecer seus serviços e atendimento através dos canais adicionais existentes durante o período da calamidade pública agradeço novamente a oportunidade e o espaço para a manifestação bom dia e bom trabalho a todos peço a técnica que põe no ar a apresentação da sustentação oral do senhor Marcos Madureira representante da Abrad por favor André Pictone diretor-geral da ANEL senhora Elisa Bastos diretora relatora e trata da consulta pública 38 barra 2020 senhores diretores Sandoval Efraim Júlio senhores técnicos da agência em especial da SRD desde o início da pandemia do Covid-19 a Abrad e as suas associadas tem participado de uma maneira intensa em contribuições com essa agência no sentido de dotar o setor de distribuição de instrumentos que permitissem que nós tivéssemos um atendimento mais eficaz mantendo a qualidade do fornecimento de energia elétrica e com segurança segurança para a população segurança para os nossos empregados isso nós temos certeza que tivemos um sucesso muito grande nós conseguimos fazer o atendimento fazer o foco naquelas atividades essenciais e reduzir ao máximo o impacto dentro do setor de distribuição com os empregados e com a população é claro que na medida em que nós mantivemos a nossa força de trabalho em campo nós tivemos com risco aumentado todas as medidas que foram adotadas tiveram com o objetivo fazer com que esse impacto fosse feito mas com o cuidado de que nós não estivéssemos nem transmitindo nem recebendo nenhum nenhum vírus que pudesse ocasionar uma maior calamidade no setor hoje ao estarmos nos debruçando sobre a revisão da resolução 878 é importante nós destacarmos alguns pontos que estão inseridos nas nossas contribuições mas que nós acreditamos que merecem uma maior atendimento o primeiro deles se refere aos postos de atendimento presencial esses postos foram mantidos fechados e foi ampliado o atendimento virtual o objetivo foi evitar o máximo possível que tivéssemos aglomerações e evitar o contágio entre a própria população e os próprios consumidores que buscassem as nossas lojas assim como os nossos atendentes que estavam em contato com essa população com a medida acertada e o setor de distribuição fez as suas adequações fez com que as pessoas que estavam por exemplo dedicadas ao atendimento presencial pudessem se deslocar para apoiar o atendimento virtual para apoiar o atendimento através de outros canais e assim a população foi atendida de maneira eficaz essa medida ela foi e é importante porque nós ainda não temos um final da pandemia definido nós infelizmente não sabemos quando termina essa crise e portanto reabrir os postos de atendimento nos trará alguns problemas por exemplo um deles nós ficamos a bercer de determinadas decisões que são tomadas a nível estadual a nível municipal e muitas vezes por algumas ações da justiça que fazem com que possa se abrir ou fechar determinada instalação o que vai trazer um transtorno a própria abertura coloca em risco a continuidade do atendimento porque se nós tivermos a abertura de um posto e nós tivermos por alguma situação um contágio nós teremos que colocar em quarentena toda essa equipe que está colocada dentro desse posto e com isso nós não conseguiríamos manter de forma adequada o nosso atendimento assim entendemos que é necessário ter de forma clara a decretação do final da calamidade pública e portanto a partir daí sim nós podemos estar reabrindo esses postos de atendimento com isso estaremos adotando a medida com segurança e tenho certeza que nós estamos cientes que estamos conseguindo fazer um atendimento eficaz e que a experiência que estamos tendo nesse momento com esse processo vai nos apoiar inclusive em como nós estaremos no futuro revisitando e revendo os nossos processos de atendimento assim a nossa solicitação é que os senhores olhem com bastante cuidado esse aspecto porque sem dúvida nenhuma ele poderá significar que uma política que vem dando certo até esse momento possa sofrer uma alteração e que não trará nenhum resultado melhor para o que estamos fazendo no atendimento aos consumidores da mesma forma o atendimento telefônico nós temos estamos tendo um aumento muito grande na procura desse meio e portanto estamos vivendo um período que não é típico e assim achamos que é necessário manter a suspensão da obrigatoriedade do cumprimento da regulação do atendimento telefônico enquanto estiver em vigor a decretação da calamidade nós estamos vivendo um período atípico e portanto esse período da pandemia não deveria estar sendo inserido no cálculo indicador de tipicidade do call center para 2020 e sim ser tratado como um expulso um outro ponto fundamental diz respeito a proibição da suspensão de fornecimento por falta de pagamento nós temos acompanhado a evolução da inadimplência e sabemos que existem em alguns casos valores elevados que estão se acumulando e que será difícil efetuar esse recebimento e portanto manter por mais tempo essa proibição fará que esse valor possa chegar a valores impagáveis e com isso estaremos aumentando as chamadas receitas e recuperáveis que trará sem dúvida nenhuma efeitos futuros para as tarifas dos consumidores entendemos sim que é função da distribuidora criar formas de que possa eventualmente criar algumas facilidades para que o consumidor possa estar efetuando esse pagamento mas nós não podemos continuar mantendo a proibição da suspensão de fornecimento de energia elétrica por outro lado também é importante criar condições para que eventuais créditos que possam estar sendo gerados de compensações a serem pagas pelas distribuidoras aos seus consumidores por questões relacionadas a DIC e a FIC essas compensações possam estar sendo efetuadas em conto de contas com dívidas que os consumidores possam ter com isso estaremos diminuindo a inadimplência e estaremos também criando um mecanismo que já está previsto na AP 027 de 2018 que é fazer esse encontro de contas sem a necessidade de uma anuência do consumidor é um fator importante para o equilíbrio financeiro e sem dúvida trará como eu já antecipei ganhos em relação a redução da inadimplência ao final da pandemia um outro ponto diz respeito a regularização do serviço atrasado há uma exigência de que seja mantido no site da distribuidora a relação daqueles serviços que não estão sendo feitos dentro do prazo nós sabemos que alguns dos serviços não estão sendo feitos dentro desse prazo até por proibições de algumas ações por parte das distribuidoras essa relação ela é uma relação que existe dentro da empresa existe dentro do site da empresa e que o consumidor pode acessar para verificar qual é a sua posição em que ponto que está o seu atendimento mas ter publicado o nome desses consumidores colocará em exposição uma relação que poderá trazer algum incômodo de terceiros acessando esse hall de atividades que estejam com serviços atrasados então a nossa solicitação é que isso seja mantido como um acesso apenas àquele consumidor que busca sua informação e para finalizar que o período que seja dado para que seja feita a regularização desse serviço atrasado seja o mesmo da pandemia ou seja se a pandemia durou quatro meses que tenhamos quatro meses para efetuar a regularização desse serviço demorar seis meses que tenhamos seis meses para que se possa estar efetuando essa regularização esses senhores diretores senhores técnicos da ANEL são pontos que nós colocamos nas nossas contribuições mas que quisemos trazer aqui aos senhores para que pudéssemos destacar aspectos que são fundamentais para que uma resolução como eu disse no início está trazendo um grande benefício para que o setor de distribuição possa continuar prestando o seu serviço à população de uma maneira deficiente ele se mantenha e estaremos sempre abertos a rever junto com os senhores todos esses procedimentos à medida em que a gente tenha de forma bastante clara o final dessa pandemia que infelizmente ainda é incerto mas que esperamos que se que ocorra dentro do menor prazo possível muito obrigado pela atenção que tiveram conosco Temos mais alguma sustentação secretário não havendo então agradecemos imensamente as palavras do representante da CF o Lucas Malheiros que de fato diálogo e transparência do Lucas é a a marca dessa casa e agradecemos também a manifestação do presidente da Abrad doutor Madureira boa palavra procuradoria senhor diretor geral não houve questionamento jurídico mas a procuradoria está à disposição se surgir algum no curso do debate bom agradeço as sustentações orais realizadas a manifestação da procuradoria e chamo aqui uma apresentação técnica para apresentar os principais pontos de fechamento dessa consulta pública será realizada pela SRD bom dia bom dia bom dia diretores meu nome é Davi Rabelo trabalho na SRD vou apresentar para vocês agora análise das contribuições da CP38 que tratou da revisão da resolução normativa 878 de 2020 primeiro uma breve contextualização a ANEL publicou a resolução 878 em março com prazo de vigência até 23 de junho no dia 15 de junho a resolução foi prorrogada até o dia 31 de julho e nesse mesmo dia a ANEL abriu a consulta pública número 38 para tratar da revisão da norma lembrando que ela tem vigência até o dia 31 de julho deste ano aqui uma visão geral das contribuições recebemos 240 contribuições de 71 interessados o tema que mais recebeu contribuição foi a questão da proibição do corte e a questão da cobrança pela média ficando em segundo lugar só relembrando de forma bem breve a proposta que foi submetida à consulta pública a partir de 1º de agosto a gente já retornaria com a questão da suspensão do fornecimento por inadimplência com exceção das unidades consumidoras de baixa renda enquanto durasse auxílio emergencial e essas outras aí listadas no slide em relação às obrigações das subidoras a gente também retornaria com todas as obrigações com exceção dessas aqui que retornariam a partir de 1º de janeiro que é a questão da medição amostral para nível de tensão em regime permanente e a contagem do prazo 90º e a partir de 1º de janeiro a suspensão do fornecimento já ocorreria sem restrições é importante é importante a gente ressaltar uma mudança de filosofia agora ao invés de suspender ou de flexibilizar obrigações da distribuidora a gente retorna com todas as obrigações e se eventualmente a pandemia impedir a distribuidora de cumprir essas obrigações ela deve se documentar adequadamente e apresentar isso quando for demandada seja no processo fiscalizatório em casos de ouvidoria e etc adentrando agora nas contribuições recebidas no âmbito da consulta vamos iniciar aqui pela questão da proibição do corte a gente recebeu várias consultas para prolongar ou expandir a proibição do corte proveniente principalmente de organismos de defesa do consumidor e de pessoas físicas e jurídicas como justificativa eles alegaram que a pandemia continua e portanto os motivadores que levaram a edição da resolução 878 se mantém nossa avaliação é a seguinte em que pese essas dificuldades que o consumidor está enfrentando em decorrência da pandemia a gente tem que pesar isso também com a saúde financeira de todo o setor elétrico uma vez que o corte é a principal ferramenta de combate à inadimplência que a distribuidora dispõe além disso para lidar com essas dificuldades já existem políticas públicas voltadas a auxiliar a população mais vulnerável políticas públicas inclusive dentro do setor elétrico então entendendo que isso é um objeto de política pública essa dificuldade deve ser combatida via política pública nossa avaliação é que não se deve acatar essas contribuições ainda sobre a proibição do corte só que agora específico para os consumidores de baixa renda várias distribuidoras sugeriram vincular a proibição do corte do baixa renda à medida provisória 950 ao invés do auxílio emergencial a principal justificativa que as distribuidoras utilizaram foi que a medida provisória estabelece uma política pública para o setor elétrico e que o auxílio emergencial seria uma política pública mais geral em que pese essas justificativas da distribuidora nossa avaliação é que existe uma necessidade de escalonar a possibilidade do corte evitar que todas as unidades consumidoras estejam sujeitas ao corte concomitantemente e além disso tem a questão da vulnerabilidade do baixa renda durante a pandemia a gente nota isso bem nas políticas públicas gerais ou setoriais que o governo federal vem estabelecendo mais voltadas às populações mais carentes então nossa proposta seria vincular a proibição do corte do baixa renda ao estado de emergência do decreto legislativo número 6 de 2020 ou seja a gente proibiria o corte do baixa renda até 31 de dezembro deste ano o outro tema relacionado com a proibição do corte é a questão do reaviso que tem que ser dado ao consumidor antes da suspensão do fornecimento por inadimplência diversos organismos de defesa do consumidor ressaltaram a necessidade de reavisar o consumidor no momento em que o corte já estivesse sendo feito isso porque durante a vigência da 878 embora o corte tivesse proibido várias distribuidoras vinham reavisando o consumidor então para evitar problemas com reavisos dados há muito tempo além disso para ganhar tempo com ações de publicidade foi sugerido que o reaviso pudesse ser dado após o final do prazo do artigo 2 que é 1º de agosto nossa avaliação que essas justificativas são válidas portanto a contribuição deve ser acatada dessa forma será incluso um parágrafo no artigo 2 estabelecendo a necessidade de a distribuidora fazer o reaviso dos consumidores finalizando as contribuições sobre a suspensão do fornecimento vamos discutir agora a questão da taxa de religação na consulta pública foi sugerida a inclusão de um parágrafo que proibia a cobrança da taxa de religação só para lembrar a taxa de religação é um serviço cobrável que o consumidor paga para ter o fornecimento reestabelecido depois de ter ficado inadimplente depois que ele regulariza a inadimplência com a distribuidora as distribuidoras alegaram que a exclusão dessa cobrança criaria um subsídio cruzado de fato entendendo que o tema merece uma avaliação mais aprofundada nossa sugestão é para acatar a contribuição das distribuidoras e excluir o parágrafo ou seja permitir a cobrança da taxa de religação pulando agora para o artigo 5º da norma que traz as obrigações das distribuidoras para lidar com a pandemia o inciso 5º ele trata do atendimento telefone na consulta pública foi proposta a retirada do trecho que está taxado que na prática retorna com a obrigação das distribuidoras de ter atendimento humano no atendimento telefone as distribuidoras também solicitaram a manutenção da versão original do inciso ou seja que continuasse flexibilizando o atendimento humano sob a justificativa de que a pandemia continua e haveria um risco de contaminação aos agentes e que também não teve tempo hábil para adaptar os call centers a essa obrigação nossa avaliação é que o risco de contaminação dos atendentes deve ser tratado pela autoridade sanitária a ANEL cabe seguir o que a autoridade sanitária determina em relação à estratégia de combate à pandemia ou seja a ANEL não deve restringir ou contrariar a política pública de combate à pandemia estabelecida pela autoridade sanitária competente portanto a ANEL não deveria ou não poderia restringir o funcionamento de call centers embasado no risco de contaminação pela pandemia em relação a falta de tempo hábil que as distribuidoras alegaram é válido ressaltar que elas já conheciam a obrigação de retornar com atendimento humano desde março e em meados de junho ganharam a postergação dessa obrigação até julho e a partir de agosto essa obrigação retorna então não há de se falar em falta de tempo hábil já que a data para retorno dessas obrigações já é sabida desde março portanto nossa sugestão é que não se acate essas contribuições e mantenha a obrigação de retornar o atendimento humano no atendimento telefônico agora sobre o artigo 7º aquele que trata das flexibilizações das obrigações das distribuidoras na consulta pública se propôs revogá-lo de modo que as distribuidoras voltassem até as obrigações nas contribuições as distribuidoras foram contra essa revogação alegando de novo o risco de contágio de seus funcionários e incertezas quanto à pandemia também alegaram impactos financeiros nas distribuidoras nossa avaliação é de novo a não autoridade sanitária o risco de contágio deve ser conversado deve ser tratado junto à autoridade sanitária e a gente ressalta também essa nossa mudança de filosofia ao invés de tirar as obrigações de forma indistinta a gente retorna com as obrigações e eventuais descumprimentos decorrentes da pandemia a distribuidora se justifica de forma adequada quanto à alegação dos impactos financeiros a gente entende também que essa alegação não merece prosperar porque a gente está reestabelecendo obrigações que as distribuidoras já têm que já estão cobertas na tarifa do serviço então nossa avaliação é que não se acate as contribuições das distribuidoras e portanto se retorne com as obrigações a partir de 1º de agosto na consulta pública também foi sugerida a inclusão de um dispositivo normativo tratando da regularização dos serviços que foram solicitados pelo consumidor e ainda não foram atendidos pela distribuidora em decorrência das flexibilizações trazidas na resolução 878 o prazo sugerido melhor dizendo para essa regularização foi 31 de agosto de 2020 com base nas contribuições a gente está propondo algumas mudanças no caput do artigo de modo a trazer maior clareza e maior eficiência ao processo de regularização mas o que a gente queria destacar é o prazo alguns distribuidores sugeriram pós-terregação desse prazo para 31 de outubro 31 de dezembro e até mesmo para 31 de março a principal justificativa que elas utilizaram é que não se dá para regularizar 4 meses em 1 nossa avaliação foi a seguinte as flexibilizações não significaram salvo conduto para a distribuidora suspender completamente as atividades consideradas não essenciais elas deveriam vir executando essas atividades na medida em que houvesse disponibilidade de equipes então não justifica pós-terregar esse prazo porque uma ou outra distribuidora resolveu suspender a execução dessas atividades e quando a gente olha o estoque de solicitações não atendidas que as próprias distribuidoras informam para a área de fiscalização da ANEL a gente nota que esse estoque é bem baixo e que de fato a grande maioria das distribuidoras não suspendeu esse serviço e não vai ter maiores problemas com esses prazos talvez que tenha algum problema é quem resolveu de forma incorreta suspender a execução desse serviço então considerando que o estoque é bem baixo a gente sugere não acatar essas contribuições e manter o prazo de 31 de agosto para regularização por fim aqui já fora do âmbito da consulta e da 878 no dia em que se deliberou a abertura da consulta pública 38 foi publicada a lei 14.015 de 2020 estabelecendo obrigações a serem observadas pela distribuidora quando da suspensão do fornecimento por inadimplência quase todas as obrigações estabelecidas pela lei já estão contempladas na 414 exceto essa marcada em vermelho então nossa proposta é para aproveitar o processo de regulamentação da revisão da resolução 878 para alterar a resolução 414 de modo a compatibilizar com a nova lei não precisa de consulta pública não precisa de IAR uma vez que decorre de comando legal bem era isso que tínhamos a apresentar obrigado pela atenção e desejamos a todos uma boa discussão agradeço a apresentação técnica realizada pelo Davi ele realmente conseguiu passar por todos os pontos das modificações trazidas pela pela consulta pública então eu vou passar direto a leitura no item 31 do voto que trata das flexibilizações suspensões por inadimplemento reaviso e o retorno do atendimento presencial ao avaliar as contribuições recebidas na consulta pública percebe-se que consumidores e distribuidoras solicitam a preservação de flexibilizações a partir de pontos de vistas diversos ao passo que as empresas solicitam que o retorno das obrigações flexibilizadas na norma seja postergado mas que a vedação ao corte seja retirada os consumidores solicitam a manutenção da vedação do corte por inadimplência para todas as classes bem como a melhoria do atendimento em geral tanto as distribuidoras quanto os consumidores usaram as mesmas justificativas ressaltando que o quadro da pandemia ainda persiste no Brasil sem previsão confiável de reversão e por isso os motivadores que levaram a edição da 878 e consequentemente as suas flexibilizações ainda existiram quando as visões sobre um tema caminham com interesses tão divergentes cabe ao regulador equilibrar os pontos de vista e encontrar o encaminhamento que mantém a saúde do sistema como um todo garantindo deste modo que a prestação do serviço ocorra de forma adequada ao consumidor e que ao mesmo tempo as condições econômico-financeiras das concessões sejam preservadas nesse sentido reforça-se que as flexibilizações trazidas na 878 foram estabelecidas sobre o princípio da cautela em uma época em que não se sabiam todos os efeitos que a pandemia iria provocar no setor elétrico no momento atual ainda que se tenha necessidade de cautela avalia-se que os efeitos no setor elétrico são mais conhecidos e que já são objeto de políticas públicas que visam mitigar as consequências da pandemia tratemos inicialmente da questão da vedação ao corte por inadimplemento as contribuições dos agentes de distribuição vem no sentido do retorno imediato da possibilidade de suspensão do fornecimento para todas as classes a partir do argumento do equilíbrio econômico-financeiro das concessões por outro lado os consumidores e órgãos de defesa do consumidor advogam por mais prazo de vedação ao corte ou ainda pela obrigatoriedade de parcelamentos sobre a questão da inadimplência ainda que não tenha ocorrido a recuperação plena da atividade econômica do país há sim uma retomada gradual e é perceptível um certo alívio desse efeito no setor elétrico evidenciando que o momento atual é diferente daquele que levou à edição da resolução normativa 878 nesse sentido a manutenção indistinta da vedação ao corte não seria mais adequada e traria consequências negativas ao fluxo de pagamento do setor como um todo uma vez que a distribuidora atua como agente de arrecadação para todos os segmentos por isso é necessário permitir o retorno da suspensão por inadimplemento a partir de 1º de agosto de 2020 ao mesmo tempo é necessário ter sensibilidade socioeconômica com a parte da população que levará mais tempo para se refazer das perdas financeiras provocadas pela pandemia assim após uma avaliação minuciosa dos possíveis impactos econômicos financeiros para o setor e das condições socioeconômicas de parcela dos consumidores de energia elétrica compreendo que a decisão mais equilibrada é fazer apenas uma exceção e manter a vedação ao corte dos consumidores da classe de consumo baixa renda até 31 de dezembro de 2020 período do decreto legislativo número 6 que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil de fato quando do retorno da possibilidade do corte é esperado que as distribuidoras busquem priorizar os consumidores com maiores dívidas em que a execução do serviço lhe propicia maior possibilidade de regularização do pagamento e de redução de suas perdas comerciais nessa linha acredita-se que em um primeiro momento o foco das ações de corte será nos usuários com maior dívida com as distribuidoras observou-se ainda para a decisão que os usuários de baixa renda apresentam menor nível de consumo parte de suas faturas são remuneradas via encargo tarifário e possuem menores índices de inadimplência em relação aos demais usuários desse modo o encaminhamento mantém a coerência com a legislação federal atinente ao combate dos efeitos da pandemia que dispõe de uma proteção diferenciada à parcela mais carente da população mais vulnerável aos efeitos econômicos adversos desse período adicionalmente o escalonamento para suspensão do fornecimento permite que a distribuidora tenha condições mais adequadas para regularizar um conjunto de serviços solicitados pelos consumidores durante esse período de vigência da resolução e que estão com prazos prejudicados em função da pandemia nesse sentido foi acatado parcialmente o pleito das distribuidoras para o retorno à possibilidade de suspensão por inadimplemento ainda referente ao tema foi proposto pela agência na fase de consulta pública que o serviço de religação não fosse cobrado após o pagamento dos débitos no entanto as contribuições trazidas pelas concessionárias demonstraram a inadequação da proposta não apenas pelos impactos financeiros para o caixa das empresas bem como pela criação de uma espécie de subsídio cruzado considerando que a lógica atual é de que o custo seja arcado pelo consumidor que demanda o serviço e não por todos os demais de modo que não se julga oportuno discutir a sua validade no âmbito do presente processo e opina-se por acatar as sugestões para que se mantenha sua cobrança como mais um ponto de atenção foram apresentadas contribuições referentes a necessidade de reavisar o consumidor sobre o corte do fornecimento pela regra da resolução 414 é obrigatório o envio da notificação de suspensão por 15 dias antes da intervenção apesar de proibir o corte por inadimplemento a resolução 878 não proibiu a emissão do aviso no entanto pode haver avisos de débitos antigos e para garantir uma comunicação eficaz com o consumidor avalio como necessário incorporar ao regulamento a obrigatoriedade do reaviso antes da efetivação do corte por inadimplemento para finalizar a questão do corte por inadimplência informo que no dia 16 de junho de 2020 foi publicada a lei 14.015 de 2020 que alterou o artigo 6º da lei 8987 e o artigo 5 da lei 13.460 estabelecendo novas obrigações a serem observadas pelas distribuidoras quando da suspensão do fornecimento por inadimplência o novo comando legal além de explicitar a necessidade de comunicação prévia da suspensão veda a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicia na sexta-feira no sábado ou no domingo bem como em feriado ou no dia anterior a feriado deste modo aproveito o processo de revisão da resolução 878 para adequar a resolução 414 ao novo dispositivo legal e informar agentes e consumidores desta nova diretriz em relação às contribuições das distribuidoras sobre a retomada de obrigações verifica-se de forma resumida que o principal pleito se refere ao retorno do atendimento presencial os concessionários alegam a necessidade de postergar suas obrigações especialmente em decorrência de três aspectos primeiro risco de contágio da pandemia falta de tempo hábil para preparação e complexidades operacionais e que a retomada de atividades irá causar impactos econômicos sobre as alegações de risco de contágio da pandemia concordo com o arrasoado da SRD de que as autoridades sanitárias competentes ponderando todas as variáveis relacionadas à pandemia devem decidir se há condições de retorno de retornar determinadas atividades econômicas não cabendo a ANEL contrariar ou restringir a política pública de saúde de combate à pandemia assim caso a distribuidora entenda que há alto risco de contágio de funcionários e clientes na execução de alguma de suas atividades a permissão ou proibição para sua execução deve ser discutida com a autoridade de saúde de saúde local que tem competência e conhecimento para avaliar as consequências para fins de pandemia na hipótese de a referida autoridade não interpor óbice ao funcionamento dos postos presenciais a ANEL não poderia restringir sua reabertura alegando alto risco de contágio uma vez que tal avaliação não cabe à agência a experiência prática tem demonstrado que estabelecimento de serviços essenciais como agências bancárias lotéricas e agências dos correios tem conseguido manter o atendimento a partir da observação dos protocolos de higiene e saúde emitidos pela autoridade sanitária ainda assim em caso de restrição oficial decretada pelo poder público local ou por autoridade sanitária competente a distribuidora não é obrigada a abrir as agências de atendimento presencial tendo apenas que apresentar de forma documental o impedimento para abertura cabe ainda destacar que as distribuidoras e seus funcionários devem tomar precauções necessárias e realizar medidas de cuidado e prevenção conforme orientações e determinações das autoridades de saúde também não cabendo ao ANEL estabelecer regras para isso portanto as contribuições para postergar obrigações das distribuidoras com essa justificativa foram negadas sobre as contribuições de algumas distribuidoras para postergar o retorno de suas obrigações por falta de tempo hábil para a preparação uma vez que a decisão final será publicada em data próxima ao retorno das atividades avalia-se que não devem ser acatadas inicialmente o prazo de retorno nas atividades era 24 de junho de 2020 e esse prazo foi estendido até 31 de julho de 2020 com amplo conhecimento das empresas portanto as distribuidoras já deveriam estar preparadas para estarem em pleno funcionamento a partir desta data ainda no âmbito da consulta pública algumas distribuidoras encaminharam contribuições para postergação de suas obrigações sob a alegação de que a retomada lhes causaria impactos econômicos o argumento também não prospera uma vez que a norma de forma geral não cria obrigações às distribuidoras mas sim retorna atividades já reguladas e que já possuem a devida cobertura tarifária portanto tais contribuições também não merecem ser acolhidas por fim as distribuidoras alegam que o atendimento pelos outros canais disponibilizados como telefone redes sociais e chat online substituiria a necessidade de abertura dos postos presenciais inicialmente fiquei sensível à ideia parece promissora se tratarmos do ponto de vista de maior digitalização da sociedade de avançar para o chamado novo normal em que as interações presenciais seriam cada vez menos necessárias nesse sentido eu estudei a viabilidade de postergar a obrigatoriedade da abertura dos postos de atendimento primeiramente para me certificar de que este encaminhamento era vantajoso também para os consumidores solicitei à ouvidoria setorial da agência as informações sobre o atendimento no período em que a resolução 878 flexibilizou obrigações e que agências estiveram fechadas a resposta que obtive é que o número de solicitações na ouvidoria da agência cresceu exponencialmente em relação ao mesmo período de 2018 e 2019 entre as principais queixas está o fato de os consumidores não conseguirem falar com a distribuidora ou acompanhar o andamento de suas demandas o atendimento telefônico na maior parte dos casos está restrito às possibilidades ofertadas pela unidade de resposta audível com alto tempo de espera e muitas vezes sem a oportunidade de tratar uma demanda mais específica com atendentes pelos dados que possuímos na agência percebe-se que a URA só resolve cerca de 15% das solicitações e aqui eu trouxe um gráfico que apresenta o salto na curva de atendimentos realizados na ouvidoria da ANEL a gente está falando de mais de 96,8% há reclamações ainda de que o atendimento via sites e redes sociais não gera protocolo e que existem dúvidas no preenchimento de formulários online dificuldades para uso dos aplicativos e que deste modo o consumidor não está conseguindo acompanhar suas demandas assim o consumidor faz uma difícil jornada entre os diferentes canais para ter comunicação efetiva com a concessionária informação que foi corroborada nas interações com os órgãos de defesa do consumidor pondero sobre o número pondero sobre os números que o fato de a resolução 878 ter flexibilizado o prazo para a realização de serviços contribuiu para o aumento das reclamações dos consumidores no entanto recordo que ao emitirmos a referida resolução uma das recomendações emitidas pela agência era de que a paralisação de quaisquer serviços ou canais de atendimento deveria ser precedida de ampla comunicação à população e que deveria ser adotada providências para minimizar os impactos dessas medidas a recomendação não se referia apenas a disponibilizar redes sociais e canais não presenciais mas estar atentos e garantir a comunicação do consumidor com a distribuidora bem como informá-lo sobre as novas condições de atendimento e prestar os serviços no limite dos cenários de restrição compreendi durante a minha avaliação que deixar o atendimento integralmente via canais de digitais por muito tempo é não tratar de forma isonômica grande parcela de cidadãos brasileiros 46 milhões segundo dados do IBGE que não possuem acesso à internet ou ainda que não possuem alfabetização digital nesse sentido entendo que ainda falta maturidade tanto por parte das distribuidoras quanto dos consumidores para avançarmos no modelo de atendimento 100% virtual e por isso entendo que com os cuidados devidos é preciso oferecer a possibilidade de atendimento presencial outro ponto analisado para esta decisão é que o retorno da possibilidade da suspensão com as equipes das distribuidoras em campo efetuando os cortes o consumidor terá necessidade de buscar o atendimento presencial para renegociar dívidas parcelamentos contestar cobranças e faturamentos solicitar segunda via de faturas entre outros serviços destaco a propósito que os contatos sobre faturamento na ouvidoria da agência considerando o histórico de média mensal até março de 2020 cresceram 143% de abril a junho na comparação com o mesmo período de 2019 houve um aumento de 72,5% esse volume de consumidores que porventura não conseguiu resolver o problema pelo atendimento virtual e que pode estar com as contas atrasadas poderá agora via atendimento presencial dirimir dúvidas questionar cobranças e regularizar situação nessa linha distribuidora deverá reabrir seus postos de atendimento presenciais exceto nos casos em que a autoridade competente determine o seu fechamento em decorrência da pandemia e claro comprovadamente isso precisa ser comprovado a anel o não cumprimento da obrigação será justificável desde que motivado a partir das diretrizes que constam do artigo 9 da resolução normativa só um ponto diretores antes de continuar a leitura do voto que eu acho que é importante ressaltar eu realmente fui a fundo nesse estudo e ontem mesmo fiz um teste de atendimento para reclamação em uma determinada distribuidora via whatsapp por duas vezes eu não obtive sucesso então a gente tem que rever mesmo as melhorias desses canais online bom seguindo aqui para regularização de serviços compensação de indicadores e demais providências sobre a regularização dos serviços não atendidos por conta das flexibilizações propostas na resolução normativa 878 informo que foram acatadas as contribuições encaminhadas pelas distribuidoras e deste modo além do prazo para regularização deve-se observar o prazo regulatório também foram acatadas as contribuições para que o atendimento dos pedidos não fosse realizado em sua ordem cronológica na forma sugerida na minuta submetida à consulta pública as distribuidoras alegaram que isso traria ineficiência ao processo uma vez que a ordem de atendimento poderia impedir a execução de várias atividades por uma mesma equipe como alternativa as distribuidoras sugeriram que a exemplo de como é feito em situações normais se faça o controle do prazo de atendimento e não de sua ordem como nosso objetivo é regularizar os serviços em um determinado prazo não há prejuízo em aceitar a contribuição portanto sugere-se que o atendimento em ordem cronológica do pedido deixe de ter um caráter obrigatório quanto a regularização do passivo a minuta em consulta pública sugeriu que ela ocorresse até o final de agosto de 2020 diversas contribuições de distribuidoras solicitaram mais prazos para regularização alegando impossibilidade de se regularizar todo o passivo em um único mês e alta demanda reprimida as contribuições sugeriram como prazo de regularização as datas de 31 de outubro de 2020 31 de dezembro de 2020 e 31 de março de 2021 para melhor avaliar a questão verificamos o estoque de serviços registrados pela distribuidora e ainda não atendidos para termos dimensão do passivo das distribuidoras nos serviços tratados no anexo 3 da resolução 414 no início de julho de 2020 havia cerca de 285 mil pedidos registrados e não atendidos em todo o Brasil o que representa 8% de todas as solicitações das 53 distribuidoras 32 atenderam mais de 90% dos pedidos recebidos e 11 delas atenderam todos deste modo percebe-se que do que foi registrado pelo atendimento das concessionárias não há um grande passivo a tratar aquelas que optaram por não fazer o atendimento são exceções e não se deve estabelecer o prazo com base nelas assim entende-se que o prazo sugerido na consulta pública 31 de agosto é suficiente para tratar o passivo de modo que não foram acatadas as contribuições para postergar esse prazo sobre a compensação de indicadores de continuidade há pleitos de diversos há pleitos diversos por grupos de distribuidoras sobre o tema mas não estão relacionados ao prazo de retorno da obrigatoriedade de realizar a compensação bem como sobre o prazo máximo para regularização do passivo outras contribuições sobre o tema sugerem abatimento de débitos de consumidores com as compensações suspensas e atualização monetária pelo IGPM dos montantes de compensação suspensos ao analisar os argumentos trazidos amplamente detalhados na nota técnica 32 da SRT SRD importa destacar que a agência desde o início da pandemia tem tomado importantes medidas a fim de garantir a saúde financeira dos agentes e do fluxo de caixa em especial das distribuidoras permitindo a melhoria e a manutenção das condições de operação conforme mencionado anteriormente a compensação individual de continuidade é um dos principais incentivos para a melhoria da continuidade do serviço se revestindo também de um direito basilar do consumidor uma vez que as obrigações dos consumidores também serão retomadas a partir do mês seguinte à aprovação da resolução considera-se oportuno que as obrigações das distribuidoras também guardem essa correlação temporal ao mesmo tempo entendo que a possibilidade de ajustar os prazos para que esse processo ocorra sem incongruências e evite-se dificuldades de cumprimento que podem ocorrer em relação às datas de emissão e vencimento das faturas nesse sentido em caminho para acatar parcialmente as contribuições e alterar o prazo máximo apresentado em consulta pública para o ressarcimento das compensações pelas violações dos limites de continuidade individual não realizadas em decorrência do artigo 7º da versão original da resolução normativa 878 para 31 de outubro de 2020 quanto aos demais dispositivos de transição tratados no âmbito da consulta pública em caminho a decisão conforme as diretrizes substanciadas na nota técnica 32 e na minuta de resolução anexa passo então o dispositivo de voto diante do exposto que consta o processo 48.500 0018-41 2020-81 voto por aprovar a minuta de resolução normativa em anexo que altera as resoluções normativas 878 de 2020 e 414 de 2010 é o voto em discussão parabéns para a diretora Elisa pelo voto fizemos uma reunião técnica onde diversos pontos objeto dessa discussão foram acatadas pela diretora Elisa o que facilita bastante a nossa discussão em especial o reaviso obrigatório a todos os consumidores esse foi um momento muito tumultuado para todo mundo principalmente para os consumidores brasileiros que tem um nível de informação muito menos privilegiado de que das empresas e da sociedade organizada de uma forma geral então dar a oportunidade para que a empresa as empresas de distribuição e os consumidores comecem uma nova vida a partir das regularizações que vão ocorrer é a decisão sem dúvida nenhuma mais acertada um outro ponto também muito bem trazido pela relatora é no que se refere aos interesses divergentes dos dois vamos dizer assim das duas partes as distribuidoras querem ter ferramentas eficientes para fazer cobrança e ao mesmo tempo justificam um tempo maior para cumprir as obrigações que já são ordinárias dos próprios contratos então da mesma forma o consumidor tem a obrigação de pagar suas faturas e isso claro considerando as dificuldades que estamos vivendo hoje mas em que pese e é importante destacar que os consumidores brasileiros registrado aí pela redução gradativa e até eu diria bastante rápida da inadimplência tem mostrado que o consumidor brasileiro o cidadão brasileiro tem feito a sua parte foi importante a suspensão do corte no período da pandemia e aí destaca-se que essa foi uma medida universalmente tomada ela não foi privilégio apenas do regulador e do estado brasileiro a grande maioria eu diria praticamente todos os países do mundo fizeram adotaram a mesma medida e acho que é um ponto também importante que a diretora trouxe é que com relação às flexibilizações que a ANEL promoveu para também proporcionar às empresas uma adequação nesse momento de crise e que eu acho acertado é que agora depois discutido com a sociedade brasileira por meio da audiência pública gradativamente essas atividades retornem à sua normalidade porque como foi trazido pela relatora e também era de conhecimento nosso o número de reclamações explodiu ou seja houve aí um momento onde as empresas teriam a oportunidade de testar a exaustão formas alternativas de atender à sociedade mas parece que isso não funcionou como deveria e o que traz uma sinalização importante para a ANEL para que mantenhamos as nossas áreas de acompanhamento e controle para prover um serviço mais adequado ao consumo brasileiro e aí um ponto também diretora Elisa e demais diretores essa crise ela mostrou que algumas empresas se reinventaram para tentar atender o consumidor outras empresas de alguma forma se aproveitaram dessa situação e aí nós temos exemplos de reclamações que explodiram na nossa central de ouvidoria situações como empresas que suspenso o corte como originalmente foi por decisão da ANEL tinha empresa que estava fazendo o uso do corte para cobrar os consumidores nos momentos iniciais da mesma forma como nós colocamos a possibilidade de fazer entrega de faturas fazer leitura por meio de algumas flexibilizações tivemos registro de empresas que adotaram 100% a suspensão das suas leituras e ao fazer isso depois passou a cobrar os consumidores pela diferença da média de uma única vez o que mostra um grande desrespeito ao consumidor brasileiro então é importante que todos esses fatos ruins que passamos por esse momento de pandemia sejam devidamente apurados pelas áreas de mediação área de distribuição e as agências estaduais e também a área de fiscalização da ANEL porque é inadmissível que no momento de crise que passamos no momento de que o consumidor teve a sua tranquilidade bastante comprometida e que flexibilizações foram feitas seguramente essas flexibilizações trouxeram comodidade para a empresa trouxeram redução de custos para a empresa e que isso seja tolerado até um certo ponto mas os níveis de reclamação que foram registrados mostram sem dúvida nenhuma que houve exagero por parte de algumas distribuidoras exageros esses que devem ser identificados e apurados conforme regulamentação da agência então agradeço a diretora pela proposta e parabenizo já também a área técnica pela proposta aqui trazida e que entendemos que ela atende ao interesse do consumidor e também atende ao interesse das distribuidoras em suas devidas proporções diretor sandoval só para complementar a finalização da sua fala nesse processo de consulta pública específico a gente pode perceber que a participação social na agência foi muito grande a gente pode dizer que a gente tem um processo fortalecido porque tivemos mais contribuições de pessoas físicas e jurídicas do que de agentes do setor então isso mostra a importância do tema e como o canal para participação social da ANEL tem ganhado grandes proporções na sociedade maravilha isso é muito bom de fato esse canal diretor tem se revelado cada vez mais eficaz para contribuir com a edição dos nossos normativos mas só mais uma vez também parabenizar o seu trabalho a diretora está se destacando como relatora de assuntos relativos a covid mesmo os processos sendo distribuídos mediante sorteio público mas está sempre caindo na relatoria da diretora Elisa então hoje temos dois processos muito relevantes na pauta o primeiro já aprovado são os contratos da operação da conta covid e agora um processo também muito importante relativo às medidas de preservação em decorrência da pandemia de covid essa resolução a 878 foi uma das primeiras providências que a ANEL teve logo que começou a crise da covid e nós estamos então agora promovendo alguns aprimoramentos na 878 só registrar como colocou o doutor Lucas Lucas Malheiros representante da CE em sua em sua sustentação oral de que a agência privilegia sempre o diálogo e a transparência então essas modificações como bem destacou o relator em seu voto foram precedidos pela consulta pública 38 nós recebemos diversas contribuições e o que se destaca é que a participação de pessoas físicas nesse processo até devido a sensibilidade do tema perante a sociedade notadamente a questão da suspensão do fornecimento por inadimplemento que é o comando mais proeminente que está sendo julgado e nós estamos agora mudando um pouco a filosofia da resolução 878 num primeiro momento suspendia ou flexibilizava obrigações da distribuidora e dos consumidores e agora com o resultado da consulta pública e a nova proposição de norma essas obrigações então passam a ser retomadas todavia em decorrência da pandemia se ocorrer inadimplemento para a realização de uma determinada atividade o não cumprimento da obrigação pode ser justificado pela distribuidora mas ressaltar que os principais pontos no que diz respeito ao corte por inadimplência que é a decisão mais relevante que está sendo posta a votação pela relatora diretora Elisa a gente depende que continua proibido o corte para alguns grupos de consumidores enquanto durar o estado de emergência da pandemia esse estado de emergência ele está estabelecido no decreto legislativo número 6 de 2020 e tem vigência até o final deste ano então enquanto tiver valendo o estado de emergência da pandemia que hoje pelo decreto até o final de 2020 estão suspensos os cortes para consumidores de baixa renda para unidades onde mora onde mora pessoa que dependa de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida e também unidades que deixam de receber a fatura impressa sem autorização do consumidor e aqueles locais sem postos de arrecadação em funcionamento como bancos e lotéricas por exemplo ou nos quais a circulação de pessoas seja restringida por ato do poder público local então para esse universo está proibido o corte entretanto a partir de 1º de agosto volta a ser permitida a possibilidade de um corte de energia por falta de pagamento para os consumidores residenciais e serviços e atividades consideradas essenciais mas nesse caso a gente lembra que a distribuidora deve enviar ao consumidor nova notificação sobre a existência de pagamento pendente acho que esse tema ele foi bastante explorado na reunião técnica que tivemos foi uma preocupação abrigada pelo diretor Sandoval em que todos consideramos muito pertinente e para que seja efetivado o corte deva ser feita nova notificação ao consumidor ainda que já tenha sido encaminhado em período anterior a essa situação e lembramos também que de acordo com a lei 14.015 de 2020 é proibido efetuar corte por falta de pagamento às sextas-feiras aos sábados aos domingos e também em feriados e dias que antecedem o feriado então até final de julho o corte está proibido para todos os consumidores residenciais e a partir de 1º de agosto essa situação muda mantendo-se essa proibuição para os consumidores baixa renda os demais consumidores então desde que novamente notificado poderão ter o corte efetivado lembrando o que foi colocado que essa é uma decisão que visa buscar um equilíbrio e visa também buscar a saúde financeira de todo o setor elétrico e outro ponto também importante dessa decisão é a retomada dos serviços então a partir de 1º de agosto estamos retomando as atividades de atendimento presencial ao público de entrega mensal da fatura impressa no endereço dos consumidores vamos ter que regularizar até 31 de agosto todos os serviços solicitados pelos consumidores que ainda não foram atendidos e também a realização de ressarcimento nas faturas dos consumidores emitidas até 31 de outubro de 2020 das compensações dos indicadores do DIC e do FIC que não foram efetuados para as distribuidoras que até 31 de outubro vai efetivar esse pagamento dentre outros pontos mas eu quero destacar que o que pauta essa medida é a busca do equilíbrio a busca do equilíbrio na relação entre o distribuidor e entre os mais de 83 milhões de consumidores de energia elétrica do Brasil não mais nada sendo falado estou em votação eu acompanho o voto da diretora Elisa e também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa Bastos também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria do Anel por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a resolução normativa que altera a resolução normativa 878 de 2020 e a 414 de 2010 bom senhores diretores vou propor uma pausa aqui na reunião retomamos as 14h30 ok de acordo então vamos fazer uma pausa aqui para o almoço e as 14h30 estaremos de volta um bom almoço a todos e as 14h30